A nona legislatura, a presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico, para tanto, apertem o comando registrar presença, posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Os deputados e deputadas, por favor, registrem presença. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação das famílias que moram nas áreas de servidão da SEMIG, nos bairros Nova Contagem, Vila Nova Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Vamos para a primeira parte, que compreende a audiência pública. Para tanto, eu convido para tomar assento à mesa a Ana Carolina Gusmão da Costa, integrante da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, aqui representando a secretária Elisabeth Juca, a secretária de Desenvolvimento Social. Ana Carolina? Podemos aplaudir, não é? Depois do almoço, a gente fica mais sonolento. Queria convidar ainda Paulo Tadeu Ferreira Lotti, que é gerente de Relações Institucionais da SEMIG, representando aqui o Cleidor Vinho Bellini, diretor-presidente da SEMIG. Adielton Calvão de Freitas, desculpe, que é gerente de sustentabilidade da SEMIG. Leonardo Barreto Moreira Alves, promotor de justiça, da 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado, aqui representando a doutora Cláudia Esprange e Silvia Luiz Mota, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário da Promotoria de Justiça. A Rafael Braga de Moura, que é subsecretário municipal de Habitação de Contagem, representando Paulo César Fungue Alberto, secretário municipal de governo da Prefeitura Municipal de Contagem. Queremos chamar com bastante alegria a Lucilene da Silva Henrique, ela é representante dos moradores da área de servidão da SEMIG, do bairro Vila Esperança. Queríamos registrar a presença de Letícia da Penha, assessora parlamentar do gabinete do vereador, doutor Rubens Campos, da Câmara Municipal de Contagem. Queríamos registrar também a presença do ex-vereador, José de Souza, também presente nesta audiência. Eu passo a palavra para a deputada Marília Campos, ela é autora do requerimento que deu origem a esta reunião, e suas considerações iniciais. Gente, uma boa tarde para todos, todas. Eu sei que vocês que estão aqui nesta audiência fizeram um grande esforço para estar aqui, porque sabem muito bem, na história de vocês, que só quem luta conquista. E se hoje vocês estão se sentindo inseguros, saibam que a gente está aqui para acolher, para lutar junto e tentar achar uma solução. Então, eu queria deixar o meu abraço a todos e todas, e sejam muito bem-vindos à Assembleia. Deputada Ilineu, nosso deputado, que também é de contagem, ex-professor, está aqui com a gente, junto com a gente nessa luta. Deputada Ilineu, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E cumprimentando também todos os nossos convidados, convidadas. Nós temos aqui a representação da CEMIG, a representação da Secretaria de Estado, a representação da Prefeitura, a representação do Ministério Público. Então, nós temos uma mesa que eu tenho certeza que nós podemos sair daqui dessa audiência com alguma solução para resolver o grave problema que aflige as famílias em contagem e em outras cidades também, como é o caso de Esmeraldas, que está aqui. Eu queria situar um pouquinho essa situação. Eu fui procurada em junho de 2019, esse ano, por uma comissão de moradores lá do Vila Esperança e também do IP Amarelo. Uma comissão pequena que trouxe para mim preocupações e aflição. Preocupação porque elas estavam tendo a ameaça de que as suas casas seriam demolidas. Preocupação com a reintegração de posse que estava sendo impetrada pela CEMIC. E é bom lembrar, e vocês sabem, muitos que estão aqui, muitos que estão lá, já moram lá, não mudaram para lá esse ano. Mudaram para lá 20 a 30 anos atrás. Então, eu fui procurada com essa, presidenta, com essa preocupação. Olha, estão querendo tirar a gente daqui. Nossa, as casas vão ser derrubadas. Mas aí eu perguntei, mas a CEMIC conversou alguma coisa? Abriu alguma negociação? Não. Simplesmente a gente vai ter que sair, porque isso aqui é uma área de risco, é uma área de servidão da CEMIC. Bom, no dia eu preocupada, então, nós procuramos a CEMIC. Nós nos reunimos com uma comissão de moradores. Quem é da comissão? Levanta a mão, que estava aqui. Tem já alguns aqui. Nós reunimos com a CEMIC, com o representante da CEMIC, das relações institucionais da CEMIC. Nós apresentamos, então, o problema e, imediatamente, a postura da CEMIC, dos funcionários que estavam representando a direção da CEMIC, foi de que não, nós vamos dialogar, as pessoas não serão despejadas, nós vamos dialogar e encontrar uma solução. Tudo bem. Eu fiquei tranquila. Nós saímos de lá aliviados com essa solução. No dia 12 de julho, esses funcionários que reuniram com a gente, presidente, foram lá no bairro, lá no Vila Esperança, tiraram até foto. Não foi, gente? Tiraram foto, falaram, não, nós estamos conhecendo a situação aqui e nós vamos resolver. Beleza. Melhor ainda. A CEMIC foi lá no local. No dia 18 do sete, nós nos reunimos com, através da minha assessoria que está aqui, o Naldo e o Vander, com uma comissão de moradores, se reuniu tanto com a Defensoria Pública Municipal como com a Defensoria Pública Estadual, no dia 18 de julho e no dia 22 de agosto. E o que aconteceu depois disso foi que a CEMIC depois fez um mutirão de notificações falando que o pessoal tinha que sair. O que nos ficou, nós ficamos mais ainda preocupados. Então, tudo aquilo que nós tínhamos acordado, que teria diálogo, que teria uma solução, nada daquilo foi cumprido e os moradores começaram a ser ameaçados novamente. Nós, então, procuramos o Ministério Público Estadual, a doutora Cláudia, está aqui o doutor Leonardo representando, a doutora Cláudia não, representando o Ministério Público, mas a doutora Cláudia nos recebeu muito bem. Nós entramos com uma representação no Ministério Público, colocando todo esse problema e fazendo a proposta de que é que nós queremos diálogo. Ninguém quer morar em uma área de risco, ninguém quer correr o risco, mas qual é o formato da intervenção que nós temos que ter? Onde? Respeite o direito de viver e de morar e que vocês não corram risco, tenham segurança. Então, nós estamos fazendo essa audiência pública hoje nessa expectativa de que nós encontremos uma solução para as famílias, que não são poucas, somente nessa região aqui, doutor Leonardo, são em torno de 400 famílias. O pessoal do recreio, de Esmeraldas, que está ali, são mais de 500 famílias que moram lá há mais de 20 anos. Segundo os dados, depois a CEMIC vai poder colocar, são mais de 20 mil famílias que estão nessa situação. Quer dizer, a postura não pode ser olha, sai daqui. Não pode ser. Eu me reuni com os representantes da CEMIC que aqui estão na sexta-feira, no esforço de que, olha, é importante que a gente faça uma audiência pública não apenas para falar do problema, mas para a gente discutir uma solução para o problema. Eu já fui prefeita de contagem e nós, Irineu, lembra-se muito bem disso, nós lidamos com diversas áreas de risco. Pessoas que moravam em cima do morro, que a gente fazia obras para conter o morro na época da chuva, era de risco. A gente não tirava o pessoal do morro, a não ser em casos muito que não tinha jeito de ter uma intervenção. Então, a gente fazia intervenções no sentido de que era importante, primeiro, as pessoas saberem que aquilo ali era uma área de risco e como que deveria lidar com a área de risco, de forma a garantir a proteção de todas as famílias que estavam ali. Como também muita gente que mora na beira do córrego, na beira do rio, na época da chuva, tem enchente, é área de risco. As pessoas foram para ali, não é porque escolheram ali, porque, às vezes, era o único lugar que tinha para morar, o único lugar que tinha para viver. E essa é a situação, segundo os dados da CEMIG, de 20 mil famílias em área de servidão da CEMIG. Então, a solução é qual? Eu não sou técnica para analisar o risco de morar em área de servidão da CEMIG. Eu não sou, mas na CEMIG tem muito engenheiro elétrico. Ministério Público, às vezes, quando não tem um parecer, contratam os engenheiros para falar que vamos dar um parecer de como nós podemos garantir que as famílias que estão lá moram lá, mas como elas devem estar protegidas. Então, nós estamos fazendo essa audiência para garantir tudo isso, para garantir que vocês tenham os seus direitos respeitados, que vocês tenham o direito à moradia, que vocês tenham o direito de morar em um lugar seguro. Eu falei com os representantes da CEMIG que lá é como se fosse um bairro. Lá não é uma ocupação que não tem uma rua. Lá não é uma ocupação. As pessoas lá têm urbanização, tem asfalto, tem água, tem escola perto, tem ônibus, tem limpeza urbana, paga luz, paga água. Eu tenho aqui documentos. Eu tenho aqui, olha, conta de água da Copasa. Você tem conta de água da Copasa nesse local? É um lugar que está urbanizado. E são várias. E gente que mora aqui, olha, eu vou deixar esses documentos todos com a CEMIG. Tem aqui, olha, contrato particular de sessão de posse. As pessoas não chegaram, invadiram, compraram. Muita gente comprou um pedacinho de terra. Não estou nem discutindo aqui se estava com a BIT. Não é isso, não. Mas as pessoas, muita gente que foi para lá, comprou, adquiriu, fez um contrato. não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Então, hoje, nós temos aqui todos os representantes que eu tenho certeza que vieram aqui com esse objetivo, de a gente encontrar uma solução para os moradores de Nova Contagem, e que eu espero que seja uma solução para o recreio e para esses milhares, essas milhares de pessoas que estão vivendo essa insegurança e essa aflição. Então, muito obrigado pela presença de vocês e vamos apostar nesse diálogo. Obrigada, deputada Marília. A gente passa também para tecer as considerações iniciais o professor Irineu. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero aqui cumprimentar cada morador, cada moradora aí de Contagem da região metropolitana, cumprimentar aqui a mesa, a nossa presidente Leninha, deputada Marília, que é autora do requerimento, todos os demais aqui componentes da mesa que eu tenho muita esperança que essa aqui é a mesa da solução, que nessa tarde de hoje nós possamos buscar o entendimento, buscar o consenso. Na semana passada, aqui na Assembleia Fiscaliza, quando o presidente da SEMIG estava aqui, eu trouxe esse assunto de Contagem, esse e mais um de uma área lá da ressaca que é da SEMIG e que a SEMIG não limpa e fica lá jogada para ele e que talvez futuramente é uma área que vai estar, as pessoas vão estar morando sem poder e aí depois vão querer tirar. Quando eu trouxe essas questões para o presidente da SEMIG, ele me disse o seguinte, que na região metropolitana nós temos mais, não sei o número certo, mas não sei se ele me falou, mais de 20 mil, mais de 30 mil que moram nessas condições. Eu disse para ele que ninguém queria morar nessas condições, ninguém, e que quando as pessoas começaram a construir lá, a SEMIG não foi lá para falar que não podia construir. Não foi lá. porque se a SEMIG ou se a prefeitura há 30 anos atrás e muitos casos tivessem, ela falou assim, olha senhor, você não pode construir aqui debaixo da rede porque isso aqui é muito perigoso e esse terreno aqui é da SEMIG. Talvez aquele senhor que vendeu o terreno para você teria que te devolver o recurso, devolver o dinheiro daquilo que você comprou. ou aquela pessoa que te orientou a construir lá iria te orientar talvez a construir em outro lugar. Não é isso? Mas ninguém foi lá para falar isso. E hoje nós não estamos tratando aqui, especificamente aqui, hoje nós estamos tratando da questão de contagem e talvez, a Marília falou aqui, de Esmeralda, e de maneira muito particular lá da região de Nova Contagem. Mas nós sabemos que tem muito mais coisa na cidade que também é dessa forma. Então, assim, nenhum cidadão queria estar morando debaixo da rede. Tenho certeza disso. As pessoas querem dignidade, as pessoas querem casa. E acho que a gente, para tirar as pessoas de algum determinado lugar, a gente precisa oferecer para elas um outro lugar. Ontem eu vi na televisão lá em São Paulo o pessoal lá que foi desapropriado para passar o Rodoanel, Sul, eles foram desapropriados em 2005, 2006, com a promessa de ser entregue para eles as casas em dois anos e pagando a Bolsa Aluguel. E até hoje eles estão lá recebendo a Bolsa com quatro meses de atraso e a Bolsa não paga mais o aluguel. Da mesma forma, nós temos lá em contagem também as pessoas que saíram lá do Barraginha, Marília, que, estou falando, dou um exemplo aqui de uma reportagem que eu vi em São Paulo ontem, falando dessa questão da desapropriação, que as pessoas prometem que vão fazer as casas e não fazem, e a pessoa fica lá depois recebendo aquela Bolsa Aluguel que não paga, que o recurso não dá e ainda paga atrasado. Então, da mesma forma, nós temos lá em contagem. e eu acho que não é isso que nós queremos hoje. Nós queremos hoje uma solução para as pessoas que estão lá. É isso que nós precisamos buscar aqui hoje. E aqui eu tenho convicção e tenho certeza que, através aqui dos representantes da Prefeitura, da SEMIG, do Ministério Público, aqui da Assembleia Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos, a gente vai encontrar um caminho para isso. Então, esse é o nosso desejo, é isso que nós esperamos. Entendo que a SEMIG é uma empresa muito grande, mas muito grande, está acima de nós todos, e acho que ela tem capacidade, tem condição de ajudar a encontrar a solução para esse problema que hoje é nosso, mas que tem de outros lugares também, que, de maneira gradativa, ela precisa ir resolvendo esses problemas. a nossa disposição de estar aqui nesta tarde, viu, gente, sobretudo, tanto eu, que sou deputado, que sou da cidade, sou professor, quanto a Marília, que é da cidade, foi prefeita, e todos os representantes que aqui estão, a nossa disposição aqui hoje é que a gente, de maneira pacífica, a gente encontre uma solução para cada situação de vocês, cada situação. não é justo que as pessoas sejam colocadas na rua de qualquer maneira, nós não podemos permitir que isso ainda aconteça nos dias de hoje no Brasil, que as pessoas sejam tiradas das suas casas e colocadas na rua. Nós já vivemos isso muito, mas eu acho que nós não podemos permitir isso mais, que as pessoas sejam simplesmente desalojadas e colocadas na rua, como também que as pessoas sejam tiradas de qualquer coisa que faz, dos seus comércios também, e vão para a rua. Não podemos aceitar isso mais. A gente está vivendo um outro tempo e esse tempo acho que não permite isso mais. Acho que a gente precisamos, nós precisamos hoje buscar entendimento, buscar pacificar as coisas, buscar construir consenso. Acho que é isso que a gente precisa. Então, essas são minhas palavras iniciais e, durante a audiência, nós vamos dando aqui as nossas contribuições. Muito obrigado, presidente. Obrigada ao deputado professor Irineu. Eu, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós recebemos, é lógico, com tristeza, mais um pedido de audiência, porque hoje, para você ter uma ideia, nós vamos ter três audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos. foi a comissão que mais realizou a atividade no primeiro semestre, entendendo que nós estamos tendo muitos direitos violados e muitas pessoas se sentindo mesmo tanto violentadas ou pelo Estado ou pela iniciativa privada, enfim. Mas estar aqui nessa audiência também me remete. Eu sou do norte de Minas, uma região bem distante, mas os problemas se assemelham. Lá a gente tem problema de linha de transmissão que impacta os territórios dos povos, das comunidades rurais. as pessoas já estavam no lugar, aí depois vem a linha de transmissão para ainda comer, como eles dizem, uma parte do pequeno terreninho que eles têm. Então, nós precisamos dialogar mais. Assim como disse, eu não conheço a realidade de vocês, mas eu sou solidária, eu sou sensível, e eu creio que vocês podem contar com essa comissão na medida em que os desdobramentos forem acontecendo. E é que hoje, além da própria SEMIC que está representada, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a Prefeitura e a gente tem o governo do Estado. Então, nós temos todos aqueles atores políticos envolvidos para achar a solução para esse problema. No dia que o Bellini, o presidente da SEMIC esteve, a Marília, também foi porta-voz do recado de vocês. Eu me lembro que a resposta dele era assim, olha, não tem como desviar a linha de transmissão. Você não tem como desviar a linha, a parte das torres lá, mas o que fazer para achar uma solução que seja inteligente, que seja técnica, para que vocês continuem vivendo onde estão e que vocês fiquem longe da zona de perigo apresentados os riscos que é estar neste lugar. Então, assim, contem também com essa comissão, contem com a nossa presença nas negociações que se fizerem necessárias e saibam que a gente aqui tem muitos deputados e deputadas que, de fato, são solidários à luta de cada um e cada uma. A nossa audiência vai começar de um modo diferente, nós vamos ver um vídeo, e depois do vídeo nós também vamos ouvir cinco moradores e moradoras da região e depois é que nós vamos abrir para os convidados. A gente fala que aqui, como é a Casa do Povo, nós temos que ouvir e é importante a gente começar ouvindo o povo e depois os representantes dos governos, do Ministério Público, do próprio Parlamento, façam as suas considerações. Ok? Começaremos com o vídeo. Meu nome é Lucilene, eu moro na Rua X no bairro Vila Esperança e moro aqui há 24 anos. A Semig está vindo notificar os moradores aqui. Hoje nós passamos para escanear comprovante de endereço a moradores que moram aqui há mais de 30 anos aqui. Você vê que eu estou na Rua G e é afaltada, tem pavimento, tem tudo. E hoje a Semig está querendo tirar todos os moradores aqui falando que as construções são novas e não são, são mais de 30 anos. Meu nome é Maria Priscila, eu moro aqui na Rua G, Rua X, no bairro Vila Esperança. Moro aqui há 24 anos e que hoje a gente está aqui escaneando documento de famílias que moram aqui há mais de 30 anos e que a Semig agora, agora a Semig veio para querer tirar todos os moradores entregando notificações falando que a construção dele que foi feita há mais de 30 anos está sendo uma construção nova, considerada construção nova, sendo que moradores têm comprovante de endereço, eles têm acompanhamento no posto de saúde, acompanhamento no CRAS, e acompanhamento no CRAS, temos escola próximo daqui, temos rua asfaltada, tem CEP das ruas, temos rede de esgoto, coleta de lixo, entendeu? E agora a Semig está vindo querendo retirar todos os moradores falando que nós moramos numa área invadida, sempre que já moramos aqui há mais de 30 anos, então a gente está registrando isso hoje. meu nome é Sabrina Ribeiro, moro aqui no Vila Esperança, desde os 5 anos de idade, constitui família, desde os 17 anos, eu moro aqui na rua G, no número 18, eu tirei foto dos documentos de correspondência que eu recebo, a minha rua é asfaltada, aqui tem coleta de lixo, tem tudo, a gente já mora aqui há muitos anos e hoje em dia isso quer dizer como quer tirar a gente como se não fosse um bairro, aqui já é um bairro, e tem dois filhos. É só uma parte do vídeo, não é? Então é isso, obrigada, o pessoal que, as mulheres, grande parte de mulheres, Marília lembrou bem, trazendo um pouco para ver, a gente não está lá, mas você trouxe sério pelas imagens, como é que está tudo pavimentado, com serviço público, os equipamentos públicos funcionando lá, coleta de lixo, cras, como ela mesmo disse. Nós vamos chamar alguns moradores e moradoras, a gente queria que o pessoal, é três minutos para cada um, e que pudesse, não sei se o pessoal da TV é na tribuna ou nesse microfone, qual que é melhor? No corredor mesmo? No corredor. Janina Camila, três minutos, depois Dona Expedita, depois Andréia Augusta, depois Maria Aparecida e Manuel. Boa tarde a todos, eu sou do Recreio, região de Esmeraldas, que liga, é bem ali na divisa de Nova Contagem com Esmeraldas, então Recreio chega ao Vila Esperança numa conexão só. A minha mãe, uma senhora de 62 anos, há 24 anos atrás comprou o lote lá, e a gente não tinha nem conhecimento que morar debaixo de rede era risco, com os filhos todos pequenos, ela não tinha sabedoria, a gente veio tomar conhecimento agora, de uns 10 anos para cá, que era proibido construir. E eu fico, assim, muito tocada com o helicóptero da Semig, eles passam vigiando a rede o tempo todo, monitorando quem está construindo ou não e notificando os cômodos novos. Lá no meu bairro tem gente que perdeu metade da casa, a Semig foi lá e marretou, no Vila ainda não aconteceu desapropriação, lá na minha rua já aconteceu, polícia, defesa civil e Semig chegar, acordar a pessoa às sete horas da manhã e derrubar a casa da pessoa marretada, a mulher gritando e a gente escutando a marretada e a gente sem o que fazer. Então, assim, é encarecidamente, eu peço a vocês que vocês estão em um outro nível de visão, quem está lá sente na pele, sente muito na pele o desleixo da Semig, porque há 24 anos atrás quando minha mãe comprou, se tivesse chegado ela falava não, vocês têm que sair, têm que sair, direito é direito, só que é igual a moça falando, a gente construiu família, construímos casas, escolas, postos de saúde, graças à Marília ainda uns pedacinhos foi asfaltado que a gente ali do Recreio ainda pega uma beiradinha de coisa boa de contagem, que a gente ali é da divisa, então pega mais coisa de contagem. Eu me sinto que é desumano, a situação está desumana, eles amedrontam a gente quando o carro da Semig passa porque todo mundo assustava. Ontem, cinco horas da manhã, a gente acordou com o helicóptero sobrevoando a rede, tem gente, meus vizinhos estão com notificação de despejo, despejo, tem que sair, tem que sair, não tem conversa. E essa amiga minha que foi, a casa dela foi totalmente destruída, ela teve que sair e não teve indenização, não teve postura e ela sozinha não consegue, mas todo mundo junto vai ter que ouvir nossa voz, porque todos por um só motivo. Muito obrigada. Obrigada, Janina. Dona Expedita. Boa tarde para todos. Boa tarde. O que eu tenho de falar é isso, que tem mais de dez anos que eu moro lá, agora moro na rede, este avião que a moça falou aqui agora é verdade, porque ele passou por cima da minha casa e eu não terreiro e até a cor da roupa do homem que estava dentro do avião. Eu não posso ser despejada porque eu tenho, o meu marido é doente, eu toda a idade que estou e ele também e tem uma filha morando dentro de casa, tem três, seis filhos, tem seis crianças, comigo mais maior tem nove anos que é desse tamanho, gente, eu não posso ser despejada. Eu quero, eu comprei e eu paguei e por isso eu quero a minha casa ou o meu dinheiro para eu comprar nesse canto, porque na rua eu não posso ficar, porque minha filha é doente e o meu marido também é e eu toda a idade que estou e tenho seis crianças, o mais eita vai fazer nove anos, tudo que nós trata dentro de casa. Como é que eu posso ser despejada em algum canto, em algum lugar? De que jeito? Uma casa que eu comprei e paguei o que eu tinha e eu dei para poder morar lá e estou morando lá e agora vou ficar no meio da rua e eu peço isto, por favor, façam a caridade na Boa Esperança, porque o pessoal precisa, precisa daquilo tudo lá e está tudo sem saber para onde vira e para onde vai, porque quem fala a verdade não merece cartigo, a gente tem que falar o que é a verdade. é o que eu digo para vocês em nome do Senhor Jesus. Isso que eu falo, eu vou para a rua com seis crianças, a minha filha sobe canso, minha filha é doente, está dentro de casa morando comigo e o que é que eu vou fazer? E sei que eu comprei aquilo lá e eu paguei para nós morar, eu não posso ir para o esgoto, eu tenho que ter uma casa para mim morar. porque Deus é grande e Deus não é grande e é grande mesmo. Para mim, para vocês, para cada um aqui que não fica sem Deus, porque Deus é o maior. É isso que eu falo. Obrigada, dona Expedita. Andréia Augusta. Boa tarde a essa Câmara. Meu nome é Andréia, faço parte da Comissão de Moradores do Vila Esperança, estou nessa batalha juntamente com o Vila Esperança e o recreio até mesmo da Ciribeiro às demais moradas. Acompanho a Marília Campos já há muitos anos, não sou uma pessoa que mexe muito com política, mas a minha realidade hoje é esta. Eu tenho seis irmãos que moram debaixo das antenas, hoje não tem nenhum aqui neste momento, porque todos eles trabalham. Infelizmente, eu já fui despejada de minha casa por duas vezes, uma vez que eu morava na Vila Semig e a outra quando eu morava lá no centro de contagem, perto da rede onde passa a linha de trem. Nós não tivemos direito nem de reclamar pela posse do lugar onde morávamos. Passava muita água e, até então, nós não tínhamos aonde recorrer e por onde percorrer. Isso eu tinha 12 anos, mas me lembro com muita tristeza, com todos que estão presentes aqui, que a minha família foi despejada sem sequer o direito de uma moradia pública, sem sequer o direito de ir e vir, sem sequer o direito de um médico no posto de saúde, sem sequer o direito de reclamar por seus direitos. O meu pai morreu antes que ele conseguisse um teto para poder morar. Então, eu estou aqui para falar por ele hoje. Eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos, mas não perdi a vontade de lutar por esse povo e por essa humanidade que aqui está. Eu faço parte de um pedaço dessa morada das redes, mas não concordo com a atitude da CEMIG de estar passando com o helicóptero em cima da rede à tarde, por volta das quatro horas da tarde, fazendo da forma que está fazendo, passando as ruas, assustando o povo, deixando a população em grande terror, porque é dessa forma que a CEMIG está agindo. Eu peço, eu peço encarecidamente a esta casa que venha olhar em nosso favor, porque nós somos moradores, não é de cinco, nem de dois anos, nós somos moradores de 30 anos. Eu tenho hoje 40 anos, gente, eu moro lá desde quando foi fundada a população. Hoje, a rede é composta por mais de 1.500 moradores, porque eu, juntamente com a Comissão de Moradores do Vila Esperança, nós fizemos um pequeno levantamento. São 500 famílias, mas para cada uma dessas 500 famílias, gente, são cinco pessoas, sete pessoas, doze pessoas, quinze pessoas dentro de uma só casa. Então, gostaria de pedir encarecidamente a essa casa. Não gostaria de sair daqui hoje com o não da CEMIG, gostaria do mesmo respeito que eu tenho para com a casa inteira, com a CEMIG também, gostaria de uma resposta definitiva para o qual podemos resolver a situação de forma amigável e pacífica, porque nós não moramos ali de favor, nós compramos, nós compramos, aquilo ali foi comprado, foi pago, foi pago em suaves prestações, perdemos móveis, perdemos carros, perdemos imóveis, para que nós pudéssemos ter um pedacinho de chão. Isso aqui não é humilhação, não. Eu não me sinto humilhada hoje, não. Eu estou falando por toda a população, eu não me sinto humilhada. Por quê? Porque este povo aqui, que mora lá de baixo, não mora lá de baixo porque quer. Cada um comprou o seu espaço segundo as suas condições. Hoje mora segundo as suas condições. Para ser migue amanhã ou depois, como hoje, por exemplo, estar lá, fazendo visita às portas e declarando a retirada por um povo que disse ter ido morar ontem e não hoje. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Andréa. Maria Aparecida e depois o Manuel. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a Andréa pela fala dela e que realmente é o que está acontecendo. Famílias acordam às sete horas da manhã com o pessoal da Semiga andando na rua. A gente tem um grupo da comissão onde todo mundo fica lá. Sida, tem um carro da Semiga aqui. Sida, tem outro carro da Semiga descendo aqui. Aí eu pego e oriento ele. Gente, não apovora. Fica todo mundo tranquilo porque eles estão trabalhando. Mas, se houver alguma coisa estranha, vamos juntar todo mundo. Chega próximo, pergunte o que está acontecendo, o que estão fazendo. Mas, realmente, eles estão deixando todo mundo apovorado. Tem pessoas aqui, senhor de idade, que chegam, ficam tremendo. Eles veem, ficam tremendo com a situação, porque eles pagaram por lá. A gente pagamos. A gente está lá, não é por escolha. É o que o dinheiro, o nosso dinheiro, deu para comprar. Foi aonde que deu para comprar. Então, a gente está aqui para brigar pelos nossos direitos. A gente não quer ir para a rua de qualquer jeito. A gente está aqui para rever o nosso direito, a nossa dignidade, porque todos nós merecemos. E eu acho muito uma falta de respeito. Chegar na casa de um idoso e chegar lá e falar assim, olha, nós estamos fazendo um cadastro da prefeitura, esse cadastro aqui é para saber quantas minas que moram debaixo da rede, onde, na verdade, é uma notificação. E na notificação está falando que a construção do morador é construção nova, sem que ele mora lá há mais de 15 anos. Eu acho isso uma falta de respeito. E eles vão na casa do idoso. Às vezes, pessoas que nem sabem ler, entregam o documento, assinam a notificação sem saber ler. Então, eu peço encarecidamente o respeito, principalmente pelo idoso, porque a maioria dos idosos às vezes não sabem ler, não têm conhecimento de leitura, então, eles chegam e aproveitam da pessoa. Então, eu peço encarecidamente que hoje nós conseguimos sair daqui com uma resposta, nós queremos resposta, nós queremos uma decisão para saber, para a gente poder chegar lá e falar para o resto do povo. Gente, a gente trouxemos uma solução. Então, é isso que a gente veio buscar aqui hoje. Obrigada a todos. Obrigada, Maria Aparecida. E, por último, o Manuel. Manuel, está aí? Está vendo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Eu só vim aqui, gente, porque é o seguinte, a SEMEG, ela está fazendo da gente de gato e sapato. Eu moro lá há mais de 30 anos, eu vejo a vida e a esperança crescer. Como se diz, não aparece ninguém para poder dar um apoio digno para a gente. Somente quem mora lá debaixo da rede sabe o que a gente passamos. Eu me sinto, assim, muito revoltado, porque quando a gente chegou lá em 89, 88, 89, nós não sabíamos de nada. Ninguém foi lá para falar que não podia construir nem para fazer nada. Eu morava na Rua G, foi a primeira casinha que eu construí de dois cômodos. Eles faziam reunião na minha casa todo mês. Alfredo Cardoso, Lucas Cardoso, e até hoje eu moro lá dentro de Nova Contagem, nessa região lá. Eu já fui para a minha terra achando que eu ia continuar lá, eu tive de voltar, porque foi onde eu nasci, para não falar mal, eu nasci em meus dentes ali. eu vi a comunidade crescer, só tinha os trilhos para falar para vocês, está aqui, está tudo aqui dentro, que desde 89, o Recife está aqui quando eu comprei, eu não estou lá de graça, só que a Semiga ela age para a gente, é instantânea. Todo dia eu estou lá no barroco, eles encostam para o corredor da minha casa lá e ficam mexendo lá para baixo. Hoje mesmo, diz que eu não estava lá, a gente saiu de lá para cá, eles estavam lá fazendo ronda. Por que que não faz uma ronda digna para a comunidade, para conversar? Porque o que eu estou fazendo é só entregar papel para alguém que não sabe a leitura assinar papel. Isso eu já vi, não foi uma não, mais de 15 pessoas fazendo isso. Nós temos porra de saúde, nós temos homem, nós temos tudo. Porque se a gente tivesse dinheiro, ninguém estava debaixo da rede. a gente estaria talvez num lugar adequado. Mas muito obrigado a vocês. Obrigada, seu Manuel. A gente passa então para dar continuidade a Lucilene da Silva, ela é representante dos moradores da área de servidão da CEMIG, no bairro Vila Esperança. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero saudar a deputada Marília, os senhores deputados, deputadas que estão aqui presentes hoje, os representantes da CEMIG, que estão aqui presentes hoje, a Prefeitura, o Ministério Público. E hoje nós estamos aqui, principalmente, quero saudar a comunidade que está aqui presente, são todos vocês. É muito importante estar aqui hoje. Deputada Marília, hoje eu venho falar não da história da Lucilene, mas, sim, de uma comunidade que começa há mais de 30 anos de história, com muito sofrimento, muita luta, com muita luta e sacrifício. Pessoas que venderam bens seus, que fizeram empréstimo para poder ter o que tem hoje. Lá, pessoas que lutaram por tudo que tem lá hoje, com muito sacrifício, com muita mudança, teve que lutar. Hoje, lá, nós temos água, asfalto, rede de esgoto, coleta de lixo. Hoje, nós temos o CEP, graças à deputada Marília, que nos ajudou. Hoje, nós temos CEP, tem posto de saúde, tem escola lá perto. Meus filhos estudam até na escola. Nós temos um posto, que nós somos... Hoje, é um lugar que, igual vocês viram ali nas imagens, a comunidade, ela foi... Foi esse... Como que eu vou explicar para vocês? A comunidade lá é uma pessoa grande, são mais de 400 famílias que hoje residem lá. São mais de 400 famílias. Minha mãe, ela me criou lá. Hoje, eu crio meus filhos. Meus filhos hoje encrescem lá. Hoje, meus filhos estão lá. Graças à deputada, que nos ajudou, nós procuramos ela, procuramos a equipe dela, ligamos para o Naldo e para o Vander. A deputada, ela nos levou a defessoria, nos levou, nos levou na CEMIG. Nós conversamos com o senhor Etevaldo, com o senhor Osmar. Eles deram uma luz para nós, uma luz para nós, nossas causas. Nós conseguimos levar eles lá no bairro. Eles andaram lá no bairro conosco, passou, entrou dentro de casa, ele viu a situação da população. brincando, ele até dançou no meio da rua, lá com a população acompanhando ele. Andamos com nós, nós achamos que ia ter uma resposta, mas, infelizmente, não foi bem assim, não. Não foi uma resposta que nós tivemos, não. Porque, de repente, a CEMIG chega com um mutirão de funcionários notificando todos os moradores da comunidade, notificando. E até pessoas que não sabem ler, que eu acho isso uma falta de respeito, pela minha santa ignorância. Isso, para mim, é uma falta de respeito de pessoas que não sabem ler. E eles falaram que aquilo ali ia ser para o bem do morador, entra dentro da casa, tira foto, faz medição dentro da casa e falam que tem parceria com a prefeitura. Mas não é verdade. Isso não é verdade. Eu fico muito triste com isso, porque lá tem idoso. Lá tem idoso. Eu tenho meu pai. Meu pai está com 84 anos. Ele pergunta para nós, ele pergunta para mim, fala, como que a gente vai fazer se eles virem tirar nós daqui? Como que eu vou fazer? E meu pai, ele tem problema de coração, ele tem arritmia? Ele fica preocupado perguntando para nós? Como que ele vai fazer se tirar? Onde que ele vai lutar de novo para ter o quê? Aquilo que ele conseguiu com tanta luta? tem idosos lá que não conseguem dormir? Tem mães que saem para trabalhar? Que saem para poder trabalhar com medo de voltar e chegar e não achar sua casa mais no lugar? Com medo de deixar seus filhos lá e encontrar seus filhos na rua, essas coisas na rua e sua casa é no chão? Eu acho que isso é uma falta de respeito. Isso, para mim, é uma falta de respeito. A gente está aqui hoje em busca de uma resposta. A gente quer uma resposta de vocês, da CEMIG. A gente quer uma posição para saber o que vai acontecer. Não é chegar aterrorizando os moradores com o helicóptero, com notificações, para poder ir lá e notificar todos os moradores. Eu acho isso, para mim, não é certo. Não é certo. Tem que chegar e reunir a população e falar, olha, está acontecendo isso e isso. nós somos pessoas dignas, somos pessoas honestas. Hoje nós temos aquilo lá, foi com suor, foi com muita luta, muita batalha. Com muita batalha. Não foi brincando, não, foi com muita luta, trabalhando de sol a sol, sol a sol. Então, nós precisamos de uma resposta, nós precisamos de uma posição. E, desde já, para vocês conhecerem, eu convido vocês a poder ir lá. Convido vocês a andar na rua, a conhecer a nossa história, a conhecer as nossas lutas, por cada caminho que tem lá. Eu convido vocês, não precisa de vocês levar a polícia, porque nós somos pessoas dignas. Nós somos pessoas dignas. Convido vocês a visitar cada cantinho de cada moradores da comunidade para estar indo lá, fazer uma reunião no meio da rua, igual a gente faz, igual a deputada faz a reunião com nós, os vereadores que estão nos apoiando, o Dr. Rubens também, vai fazer a reunião, faz com nós no meio da rua. Eu convido vocês a poder ir lá, visitar nós, andar na rua com nós. entrar na nossa casa, ver a nossa luta. Desde já, eu deixo esse convite para vocês. Eu agradeço a deputada Marília Campos por estar nos ajudando nessa luta. Agradeço o vereador Dr. Rubens que está nessa luta, os assessores da deputada, agradeço, agradeço a comunidade que está aqui e agradeço, deputada, pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Lucilene. Eu passo a presidência dessa audiência à deputada Marília Campos, que vai dar continuidade com o convite aos convidados e às pessoas que vão contribuir. deputada Leninha, agradeço a sua presença aqui na condução desse trabalho. Olha, gente, marcar essa audiência aqui não foi uma tarefa fácil, porque a gente estava na Assembleia Fiscaliza durante 15 dias e todas as audiências públicas se concentraram hoje e amanhã. Então, para fazer essa audiência pública aqui, eu tive que contar com o compromisso, a disposição da nossa presidenta, que sentiu a gravidade do problema e cedeu esse espaço para realizar. Então, Leninha, deixe aqui meu abraço, e eu tenho certeza que a gente aqui vai estar solucionando os problemas lá de Montes Claros do pessoal que está debaixo da área de servidão. Obrigada, Leninha. Bom, gente, nós já ouvimos, então, os representantes e as representantes da comunidade e eu acho que seria importante agora a gente ouvir a CEMIG. depois de ouvir todos esses depoimentos, nós vamos ouvir agora a CEMIG, Adielton? Adielton. É difícil falar seu nome. O Adielton que vai falar pela CEMIG, depois nós vamos ouvir a CEDESI, depois a Prefeitura e depois o Ministério Público. Eu estou com vários propostos de requerimento para a gente aprovar aqui nessa comissão, para dar encaminhamento, mas eu quero ouvir primeiro a CEMIG para depois a gente dar os encaminhamentos. Então, com a palavra, Adielton. Boa tarde, deputada, boa tarde, UCN e demais membros da mesa. Boa tarde, pessoal. Você pode botar a apresentação, por favor? Fiz uma rápida apresentação aqui. quando a gente fala de faixa de servidão, faixa de segurança, esse processo, acho que antes a gente... Por que existem linhas de transmissão? Nós temos usinas, usinas geradoras de energia que ficam lá no Triângulo Mineiro, ficam na região norte de Minas, ficam no país inteiro, onde geram energia para chegar nas nossas casas. Para essa energia até chegar nas nossas casas, elas têm as linhas de transmissão que trazem energia lá da usina, depois passam pelas linhas de transmissão até chegar nas nossas casas. Então, essas linhas são essenciais para que a gente tenha energia na nossa casa. A gente não consegue viver sem elas, elas são fundamentais. Ao estabelecer essas linhas, a gente tem que garantir a segurança dela e garantir a segurança do que está debaixo dela, das pessoas que estão debaixo dela, dos animais que estão debaixo dela. Por isso, existem as faixas de servidão. Essa faixa de servidão é para garantir a segurança. O objetivo número um dele é garantir a segurança do que quer que seja que esteja abaixo dela. Então, as linhas de transmissão têm tensões, têm nível de tensões variáveis. Na casa nossa, chega 110 volts, chega 220 volts. Essas linhas de transmissão chegam até 500 mil volts. Quanto maior o nível, que a gente chama nível de tensão, quantidade de volts, maior é a largura dessa faixa de servidão. Quando nós estamos falando da linha da Vila Esperança, quando a gente está falando da linha da Vila Esperança, nós estamos falando de 500 mil volts. A linha tem uma potência muito grande e ela abastece a linha que passa lá. A próxima imagem eu vou mostrar. Ela abastece praticamente a região metropolitana inteira. Então, ela é extremamente importante para a região metropolitana do Estado. Essa questão de ocupação sob linhas é um problema, é um problema de déficit de habitação, todos já colocaram aqui, a gente concorda plenamente. É um problema que tem que ser discutido e tem que ser trabalhado coletivamente. Então, esse número de 22 mil, a estimativa nossa é essa, são 22 mil moradias ocupando as faixas de servidão. Isso representa mais ou menos 70 quilômetros ocupados, pensando em linha de transmissão e linha de distribuição. Isso é um problema muito complexo. a gente sabe disso, da mesma forma que a senhora colocou muito bem, deputada, as pessoas não estão ali porque querem, da mesma forma que há o risco ali, há o risco de topo de morro, margem de rio, é uma questão de déficit habitacional, claramente, a gente entende muito bem isso. Passa mais um, por favor? E aí, o que a CEMIG faz e qual é o objetivo nosso? O objetivo nosso, quando a gente fala em linha de transmissão, é garantir a segurança das pessoas que estão ali de baixo. esse é o objetivo, o número um nosso, garantir a segurança das pessoas. Para garantir a segurança das pessoas, a gente tem que fazer obras, tem que fazer reforços. Então, deixando, já esclarecendo, com o objetivo já de esclarecer, as pessoas que na CEMIG estão lá hoje, na região, elas são técnicos, são trabalhadores do sistema elétrico, estão fazendo obras para garantir a segurança da população, ou seja, a segurança de todos vocês. essas pessoas são técnicos que estão lá trabalhando. Nós tivemos pessoas no passado, há um mês atrás, que fizeram notificações, essas notificações foram suspensas, não há notificações, a partir do início desse mês, nós não fizemos nenhuma notificação mais, foram feitas 30, 40 notificações, todas elas foram suspensas, nós paramos esse serviço, mas continuamos lá fazendo essas obras de reforço e melhoria do sistema elétrico. Então, o helicóptero que está lá, esse helicóptero tem o único objetivo de fazer essas obras de melhoria, de fazer inspeção na rede, de verificar se essa rede está segura ou não. Esse é o objetivo do helicóptero. De jeito algum, o helicóptero tem o objetivo de amedrontar, de colocar medo, não existe isso. O objetivo do helicóptero, quando ele passa lá, é fazer inspeção na rede para verificar a segurança. E aí, quando a gente faz, nós estamos fazendo uma série de obras, a gente precisa de fazer para garantir a segurança, a duplicação de cadeias, de isoladores, ou seja, se tiver uma descarga elétrica para aumentar o isolamento, aterramento para evitar choques, tem uma série de obras, defensas, em caso de colisão de veículos, nós precisamos de fazer essas obras para garantir a segurança das 400 moradias que existem lá, mas, de fato, nas 22 mil moradias que estão lá. Passa mais um. É, quando a gente está falando na área de concessão. Então, especificamente na Vila Esperança, nós estamos falando de sete estruturas, sete torres que a gente tem, que a gente precisa fazer intervenções, a gente precisa atuar nessas sete estruturas para garantir a segurança. O único objetivo delas e das equipes que estão lá é garantir a segurança da população. Então, nós precisamos de atuar lá. Passa mais um, por favor. Então, ou seja, só que, para fazer essa atuação, muitas vezes, a imagem está pequena ali, mas, muitas vezes, a gente precisa de ter uma interação e de... Acho que não dá para ver. Mas, essa é uma foto, que a base da estrutura está localizada dentro de um imóvel, o que apresenta muito risco para esse morador. Então, esse é o dilema, essa é a dificuldade que a gente precisa lidar, que a gente precisa tratar e solucionar para que a gente possa aumentar a segurança de todos. Esse é o objetivo, você acessar essas estruturas, fazer esses reforços que foram citados atrás, socar cadeias de isoladores, fazer as defensas com o objetivo de aumentar a segurança dos moradores. Esse é o objetivo. Passa mais um, por favor, acho que é o último. E aí, nós temos trabalhado, deputado, junto com a Prefeitura de Contagem, no último mês, nós fizemos uma série de reuniões, uma série de discussões com a Prefeitura de Contagem, para fazer esse trabalho da maneira, da forma mais digna. Nós concordamos plenamente que o que é importante é a garantia da dignidade das pessoas. Mas a gente precisa ter uma solução conjunta que nos permita garantir a segurança de todos. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar aqui, de fazer ações que garantam a segurança de todos, garantam a segurança da torre e de forma digna com as pessoas. de todos. Deixa eu perguntar uma coisa bem clara, então. Porque, olha, gente, vou explicar uma coisa para vocês. Nós estamos em uma audiência que daqui sai uma nota técnica do poder legislativo. Então, não é uma reunião informal, é uma reunião formal. Ok? Daqui, eu, inclusive, já proponho um requerimento de que as notas taquigráficas desta audiência pública sejam encaminhadas, peço a consultoria para elaborar, sejam encaminhadas para todos os órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura Municipal, CEMIG e CEDES. Porque aí todos têm essa documentação do que foi dito e do compromisso assumido. E o que eu entendi que o senhor Adelton disse foi de que a CEMIG não vai mais tirar os moradores da área de servidão. Por favor. Então, o que eu entendi é de que a CEMIG está fazendo um estudo para garantir a proteção da rede e a proteção dos moradores. Foi isso que eu entendi. Obras para garantir a proteção da rede, obras para garantir a proteção dos moradores. Então, eu queria que o senhor esclarecesse isso objetivamente. Você quer comentar? Boa tarde, gente. Boa tarde. pergunta foi muito direta. Eu vou tentar respondê-la da maneira mais direta possível, com a maior franqueza. Nós temos aí um problema que nós estamos tentando resolver o mais rapidamente possível com a Prefeitura de contagem. Foi dito aqui muita coisa bacana aqui no começo. Vou repetir umas palavrinhas aqui que foram ditas para as pessoas aqui da mesa e que nos marca muito. A gente ouviu aí depoimentos muito contundentes de todo mundo. Temos sensibilidade para entender a dificuldade de todo mundo, a questão social que dificulta a vida de muita gente. E uma coisa que a deputada Marília falou logo no começo, com a qual nós concordamos, que ninguém quer o risco. Ninguém escolheu morar ali por uma predileção. Aquilo é um lugar que realmente, no passado, quando a pessoa optou por aquilo, ela não sabia ou não foi alertada, hoje em dia, todos nós temos consciência do risco e da necessidade de buscar uma solução para aquilo ali. O deputado Irineu, por sua vez, falou em dignidade, buscar um outro lugar para se morar. Nós também concordamos com isso. É uma solução que a gente tem que considerar, não estou falando que isso vai acontecer, mas nós estamos numa busca de procurar uma saída para isso, para todo mundo, que fique bom para a Semig, sobretudo, com dignidade para os moradores e com segurança para o sistema elétrico, para as pessoas em geral. A Lucilene falou uma outra coisa também que eu anotei aqui, porque está no nosso radar. Não estou enrolando, não, vou responder a pergunta objetivamente, como eu falei, a pergunta foi muito direta, eu vou responder ela da maneira mais objetiva possível. Mas falou em reunir a população e dizer que vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não foi isso? Então, é o seguinte, dizer categoricamente que com as palavras do Adielton pode-se concluir que ninguém vai sair, eu acho que é precipitado. Se a senhora complementar, falar assim, ninguém será expulso sem uma conversa, sem uma preparação, eu concordo. Mas acontece o seguinte, nós estamos buscando, juntamente com a Prefeitura de Contagem, o Adielton, meu colega aqui, tem conversado com a Prefeitura, nós estamos buscando uma solução que seja apresentada a essa comissão, aos moradores, ao Ministério Público, e a gente acredita, nós temos, assim, a conversa está muito evoluída, eu não posso antecipar porque eu seria irresponsável, mas uma solução a ser apresentada na semana que vem e que busque alcançar essa solução que permita a manutenção. Tinha um slide ali, gente, que passou, é muito difícil ler ali naquele troço, eu mesmo não consigo ler, mas ali fala, reforço na suspensão, reforço no para-raio, cadeia de isoladores, que é o que isola a passagem eventual de corrente que não permite, choque elétrico, vamos resumir bem em choque elétrico, então, muito possivelmente, a solução que nós estamos buscando, negociando, e tal, ela passará por uma conversa, exatamente, Lucilene, naquele espírito, muito provavelmente lá na comunidade, uma vez que aqui talvez não seja o lugar mais adequado, mas uma conversa lá na comunidade, com a prefeitura, para a gente buscar uma solução e ela será apresentada à comunidade, assim como as demais entidades todas. Então, voltando lá no começo, a pergunta foi muito direta, a resposta é muito direta, falar que ninguém vai ser retirado, eu não diria isso. Então, é uma solução negociada, muito clara, muito objetiva, que será apresentada e que, provavelmente, em um caso ou outro, vai ter que ter uma abertura de caminho para que as nossas equipes possam acessar a rede, fazer esses serviços todos. Eu faço questão de voltar a um assunto aqui. Então, deixa eu só, assim, dar uma pegadinha nesse compromisso. Então, a CEMIG, se compromete, isso vai ser registrado. Registra aí. Eu quero que o senhor confirme isso. Confirme isso. A meu entendimento, ou não, que a CEMIG, juntamente com a prefeitura, que depois terá oportunidade para se expressar aqui, estão fazendo os estudos, sobre a região, com o objetivo de fazer a proteção das pessoas e com o objetivo também de garantir investimentos no sentido de fazer a manutenção da rede. Exatamente isso. A partir desse estudo, será apresentado uma solução que vai ser discutida, dialogada com a população. Exatamente. Ninguém será expulso. Isso. Ninguém. Eu confirmo essas palavras aí. A propósito, vou reforçar o que o Adiel não falou, porque a gente percebe na contundência dos depoimentos, e é fácil entender isso. A semana passada, no seu gabinete, nós conversamos, e eu até mencionei lá na CEMIG, viu, Naldo, o seu conhecimento do assunto e a sua forma ponderada de expor o assunto. Achei muito interessante, deputada, assim como a senhora, assim como o deputado Irineu, na semana passada, mencionou isso também com muita propriedade de quem conhece o assunto. A preocupação de todo mundo, e eu vi isso aqui repetidamente, e eu vou reforçar as palavras aqui do Adieliton, de que essas equipes da CEMIG que estão lá hoje, elas não estão fazendo a notificação. Isso foi suspenso dentro da CEMIG com uma ordem dos diretores da CEMIG. Então, veja, nós estamos registrando também que todas as notificações estão suspensas pela CEMIG. Isso, pode entrar. Mas eu queria fazer uma proposta para a CEMIG. Tá. Porque quando as pessoas veem o helicóptero e a senhora viu até a cor da roupa... Cadê? Até a cor da roupa de quem estava dentro do helicóptero. Então, a senhora imagina a tensão das pessoas. Imagino. Eu acho que, para a gente recuperar o clima de tranquilidade, seria muito importante que pudessem ser suspensas todas as ações de reintegração de posse. Porque, se queremos caminhar para o diálogo, não há que se ter ação na justiça solicitando reintegração de posse. Então, notificação suspensa, ação de reintegração de posse cancelada e negociação, diálogo com a comunidade. Aí eu acho que recupera o clima de tranquilidade. Boa, deputada. Dentro ainda do espírito de franqueza e objetividade, quanto a essa questão, eu não tenho autorização da CEMIG aqui para me comprometer a isso. E eu sei da importância que significa a gente, eu ou a Dielton, falar aqui, em nome da CEMIG, um compromisso desse. Nós firmamos fortemente o compromisso nas palavras anteriores, mas essa questão de suspensão de... Como é que é? As ações de reintegração de posse. Eu não me sinto com a delegação de poderes para garantir isso aqui. Eu proponho, eu proponho, alternativamente, já que eu não posso falar isso aqui para vocês, como se talvez fosse esperado pela senhora e por todo mundo, que isso fosse feito sob forma de requerimento. Eu levo isso para o presidente, a gente me compromete com a rapidez na resposta, porque eu acho que a resposta é rápida. Eu só não me preparei para essa pergunta aqui. Ok. Nós já vamos... A resposta é rápida pelo sim ou pelo não. Nós estamos sintonizados, viu? Eu já vou solicitar a... Pode fazer o requerimento, eu me comprometo com... A consultoria para fazer o requerimento e que seja enviado, então, um ofício. E acredito também que outras reuniões formais vão acontecer, não só aqui, mas no próprio governo do Estado, onde a CEMIG poderá externar um posicionamento oficial. Mas já, então, sugiro à consultoria que faça o requerimento de solicitar à CEMIG a suspensão de todas as ações de reintegração de posse que envolvem não apenas a comunidade aqui de Nova Contagem Vira Esperança, mas também da comunidade do recreio que está aqui representada. Então, requerimento, por favor, solicitando que seja feito. Deputada Irineu... Senhora deputada. Só um instantinho. Deputada Irineu. Eu queria só, Marília, aproveitando também a oportunidade aqui de cumprimentar mais uma vez a CEMIG e que nos tranquiliza muito a fala da CEMIG. Acho que é isso que a gente espera para uma solução pacífica. Mas eu queria saber, quando você fala aí que a CEMIG está em conversa com a prefeitura, qual que é o papel da prefeitura nessa negociação? o que é a prefeitura, o que é o papel da CEMIG e o que é o papel da prefeitura? Só para eu poder entender. Bom, deputado. Nós entendemos que a solução que vai ser buscada é uma solução que tem que ser conjunta. Ela tem que ser dividida entre a CEMIG e a prefeitura de contagem. Isso envolve a discussão de cada um dos passos na solução do problema. É óbvio que as questões técnicas de intervenção na rede, nas torres, a proteção da área é uma responsabilidade da CEMIG. Eventuais fatos ligados ao trato, a comunicação direta com a comunidade é uma parte que a prefeitura pode nos ajudar. Eu pediria ao senhor um prazo até a semana que vem, que nós estamos ajustando esses detalhes. O Adielton tem conversado intensamente com o Rafael esses dias todos. Qualquer coisa que eu antecipar aqui, às vezes, e eu entendo muito bem do compromisso que se assume aqui, por isso eu não quero falar um milímetro além do que eu tenho de garantido para assegurar para todos vocês, gente. Mas eu posso garantir é que nós estamos evoluindo muito nessa conversa. A CEMIG está muito preocupada com toda essa questão. Isso não é um problema que a CEMIG tem localizado, infelizmente, apenas ali na região de Nova Contagem, na Vila Nova Esperança. Não é apenas ali. Isso é um problema muito maior que a CEMIG tem, além dessa questão que agora ficou muito aguda e muito preocupante para nós, sobretudo por causa do fato que aconteceu há um mês que a deputada falou, da entrada como uma notificação, que é um negócio que nos aborreceu muito e a gente ouviu isso aqui realmente é uma coisa que nos incomoda muito. Mas, deputado, com todo o respeito pelo senhor, eu vejo que é um genuíno interesse na solução, mas eu pediria um voto de confiança até a semana que vem para a gente poder anunciar isso redondinho. Senão, qualquer coisa que a gente antecipar pode comprometer um trabalho que está sendo muito bem feito pelo Adielton por parte da CEMIG, com o respaldo de toda a diretoria da CEMIG. Esse assunto está sendo levado à diretoria da CEMIG com muita relevância. E lá em contagem também, eu sei que está acontecendo assim. Então, eu pediria ao senhor um voto de confiança até a semana que vem. Está bom, muito obrigado. Porque eu sei que qualquer coisa que eu falar aqui é um compromisso e tudo que nós falamos aqui até agora é compromisso mesmo da nossa parte. Mas eu não quero avançar além do que eu posso. Ok. O mais importante é que já estão ocorrendo as conversações entre a CEMIG e a Prefeitura e, obviamente, um trabalho conjunto pode ser firmado. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Rafael na expectativa de que a Prefeitura ajude a encontrar uma solução. Acho que é isso que tem que ficar registrado. O mais importante aqui, nós já temos compromisso, notificação, suspensa. O mais importante é que nós teremos daqui a alguns dias uma resposta sobre as ações de retagação de posse. E o mais importante é que ninguém será expulso. Caminhos, soluções serão encontrados e está aberto o canal de negociação. Ok, pessoal? Ok. Sr. Paulo, o senhor já concluiu? O senhor quer falar mais alguma coisa? Na verdade, eu respondi. Estou à disposição para a resposta a novos questionamentos. Tanto eu, quanto o Adiélito. Ok? Nós vamos ouvir, então, agora a Prefeitura Rafael Braga de Moura, que é subsecretário municipal de habitação da Prefeitura de Contagem. Boa tarde a todos. Só para esclarecer aqui o deputado, primeiro, abrindo com relação ao papel da Prefeitura e esclarecendo sobre a situação do terreno, esse assunto chegou à Prefeitura por volta de uns 30 dias, mais ou menos, com a reunião da CEMIG junto ao prefeito. O prefeito Alex ficou bastante preocupado com a demanda e solicitou nossa intervenção no local. Fizemos o levantamento. O local, de fato, é um terreno do Estado que está com servidão da CEMIG. Então, qual seria a função da Prefeitura nesse momento, que foi uma solicitação do prefeito? Que a gente não medisse esforços para garantir toda essa situação de uma remoção organizada, se fosse o caso da população, e a garantia da moradia digna seja temporada definitiva por parte da CEMIG. Então, a Prefeitura tem a ver com o terreno? Não. A Prefeitura é responsável pela fiscalização e guarda do terreno? Não. Esse é um terreno do Estado que está sob servidão da CEMIG, onde a Prefeitura o que faz quando faz é oficiar a CEMIG nas áreas de servidão para que faça a fiscalização e, como foi dito muitas vezes aqui, para que coiba, antes de se perpetuar toda a situação de se ter moradia no local, que se façam essas moradias. O que no local lá, aparentemente, nesse tempo todo, não foi feito. Então, é um terreno do Estado com servidão da CEMIG. A Prefeitura está buscando, de fato, a pedido do Prefeito, fazer todas as tratativas necessárias, não medindo esforços, para que seja garantida essa situação da moradia. Ou seja, não esteja a remoção forçada, não esteja essa palavra toda com relação à expulsão da casa. Então, nós estamos já garantindo os assistentes sociais, os arquitetos, ou a equipe que for necessária para estar presente no local, para que compareça quando for o caso de se fazer as reuniões, junto à CEMIG, os profissionais de CEMIG, para que façam essa conversa com a população. A nossa tratativa está sendo, de fato, elaborada, nós estamos começando a fazer as tratativas, alguns pontos já foram traçados, eu também acredito, para ser sincero, que até a semana que vem a gente já tenha a conclusão disso, e a minha vontade, pelo menos, junto com a CEMIG, ao que parece, da Prefeitura, é que a gente comece as conversas na comunidade na primeira semana de novembro, é a única coisa que eu tenho pautado assim, ainda não temos todos os termos traçados em um possível tratativo de acordo com a CEMIG. Então, qual é o papel da Prefeitura? O papel da Prefeitura é garantir que se tenha moradia no caso de remoção. Então, se a CEMIG definir, o Estado definir, que no local não tem como morar, não tem como habitar, que é uma responsabilidade, de fato, nesse ponto, da CEMIG, que é a área de servidão dela, então, o que a Prefeitura vai entrar a fazer? Vai entrar com os assistentes sociais para fazer as conversas e garantir, se for o caso, uma remoção organizada, de forma justa, e que tenha também a moradia, na subsequência temporária e ou, se não, definitiva, que também seria um acordo que nós estamos fazendo junto à CEMIG. O que o Prefeito falou à época que nós estamos conversando, que nós estamos conversando, é um outro ponto que eu vou tratar também, que foi tratado pelo deputado de Niu também nesse ponto, mas é um ponto que o Prefeito está conversando que nós estamos tentando garantir junto à CEMIG as situações, as moradias, as unidades, mas tudo está sendo traçado e, como foi bem dito aqui, nós vamos esperar finalizar o convênio e a assinatura, porque não tem como adiantar todas as situações, porque pode ter alteração na próxima semana. Então, a nossa vontade é que, na primeira semana de novembro, se a CEMIG pautar dessa forma, a gente começa com as conversas no local, eu estarei pessoalmente também para fazer, igual eu já faço em outras vilas, em outras comunidades, com relação às assembleias públicas no local, que a gente reúne todo mundo, igual foi feito lá, que foi dito aqui pelo vereador, a gente também faz, em outras também, com relação à conversa na rua, ou achar uma escola, ou alguma igreja para reunir todo mundo, fazer as conversas, essas tratativas. Isso também vai ser feito antes de qualquer procedimento a ser adotado pela Prefeitura, a gente sempre conversa com a comunidade de quando vai ser, como vai ser, quem vão ser as pessoas, como vai ser a tratativa, como vai ser a abordagem, para não chegar da noite para o dia na porta de cada um e bater na porta, falar, estou aqui para fazer um cadastro, estou aqui para conversar, sem ter a ciência de todo mundo previamente. Então, esse vai ser o principal papel da Prefeitura, que não tem responsabilidade sobre o terreno ou sobre a área no primeiro momento. O deputado Inel tinha falado também com relação ao Bolsa, que até falei, que foi citado aqui, o Bolsa Moradia, que é o chamado aluguel, não. No caso, a Prefeitura de Contagem, ela tem hoje, em média, 550 famílias beneficiadas pelo Bolsa Moradia, sem contar um outro termo que foi feito com o Estado em 2017, com relação à comunidade Ilha Rosa, que foi retirada da área, nós temos 550 bolsas. Nenhuma dessas bolsas, nós estamos em atraso no município, pelo contrário, todas são pagas regularmente. O valor da bolsa hoje no município é em torno de R$ 460,12, que é pago com as atualizações. Então, se for o caso de uma moradia temporária, se for o caso da... Gente, só para deixar claro, eu não estou falando que vai ser... Ok. Só para deixar claro, não estou falando que vai ser nenhum nenhum, eu só estou explicando como funciona. Ok. Eu só estou falando como funciona, que não é papel da Prefeitura com relação ao terreno, que nós estamos tentando, se for o caso, se a CEMIG pautar para essa parte, garantir uma retirada organizada e uma moradia digna. Não é terreno da Prefeitura, não é servidão do município. Ok. Mas, de toda forma, só explicando o que foi posto aqui com relação ao atraso da moradia. Então, para nesse ponto... Está certo. Só para explicar, é nesse ponto de novo. O papel da Prefeitura é somente de garantir a remoção organizada e a moradia digna. O como vai ser essa moradia, se vai ser temporária ou definitiva, as tratativas todas estão sendo feitas entre o município e a CEMIG, em que pese a responsabilidade nesse ponto do terreno é do Estado, que está sob a responsabilidade da Secretaria do Estado da Fazenda, que, inclusive, tem até uma situação da Agência Metropolitana sobre a regulização fundiária da área, que ainda não foi pautada. É uma pauta que está no Ministério Público também, que seria a pauta de uma outra reunião. Então, toda essa área ali estaria passando também para uma solicitação de regulização fundiária, que está sendo notificada do Estado e a Agência Metropolitana, que, de novo, o município foi chamado para tentar ajudar nessa reorganização urbana, regularização urbana. Então, só para finalizar a fala do município com relação à situação. Estamos começando as tratativas com a CEMIG. O que a CEMIG pautar por ser uma área do Estado e da CEMIG com servidão, o município vai tentar auxiliar, mas auxiliar no sentido de garantir às famílias uma remoção organizada e uma moradia digna para que se tenha no futuro. Não estou falando que vai ser de uma forma nem de outra, porque eu nem sei como vai ser. O que eu estou falando é que o município está não me desforço no pedido do prefeito para que a gente garante essas moradias. Obrigado a todos. Rafael, deixa eu... Olha só, o que ele coloca é importante, porque, em princípio, não é uma responsabilidade da prefeitura, porque o terreno não é da prefeitura, o terreno é da CEMIG. A CEMIG é que tem o interesse e tem a obrigação de encontrar uma solução. Conta como aliada à prefeitura para ajudar a encontrar uma solução, porque, afinal, as pessoas são cidadãos e cidadãs da cidade. Então, cabe à prefeitura também pressionar a CEMIG para encontrarmos uma solução. Então, veja, então, veja, eu quero fazer duas sugestões. Primeiro, prefeitura, eu acho que seria muito importante que a prefeitura... Sugestão, viu, Rafael? que a prefeitura fizesse o cadastro de quem mora, quantas pessoas moram. Por quê? Porque, quando nós temos... Eu já até alertei a CEMIG na reunião que eu tive. Nós temos inúmeros outros lugares de área de servidão que não estão ocupados. É importante que a CEMIG passe a cuidar destes espaços. Então, resolver o problema aqui e começar a preocupar com outros lugares. Calma aí, dona Neuza. Ocupar, cuidar dos outros espaços para evitar... Porque, olha, quando souberem que nós estamos cuidando desses moradores, dessas áreas de servidão, isso poderá gerar um impacto. Então, lá onde já tem 400 pessoas, tanto no Recreio como no Vila Esperança, é muito importante que vocês façam um cadastro social. Então, se a prefeitura topar, é importante que vocês saibam disso. Não está lá, não é para tirar, é para conhecer quantas pessoas moram aqui. Tem banheiro, tem cozinha, tem dois quartos, tem três quartos, tem um quarto em cima do outro. Enfim, conhecer o perfil da moradia, quantas pessoas moram lá para ter esse retrato. Por quê? Porque a solução não podem ser várias. Não, olha, nós vamos indenizar três pessoas, nós vamos deixar as pessoas morarem lá, nós vamos discutir bolsa moradia, não estou discutindo isso não, está, gente? Estou discutindo que isso faz parte de um rol de alternativas que vai avançar no processo de negociação. Mas, até para pensar em solução, precisa conhecer. Então, já para adiantar o serviço, é importante que faça o cadastro. Então, eu já deixo isso como proposta à prefeitura. Mas, queria alertar à prefeitura. Nós temos experiências, que aí não é dessa gestão, vai desde a minha época, nós estamos com um problema sério que eu e o deputado Irineu estamos intervindo, que é o problema, por exemplo, das obras do ferrugem. Gente, tem dez anos que as pessoas foram desapropriadas. Dez, onze anos, onze anos foram desapropriadas, desapropriadas não, desculpe, estão no Bolsa Moradia, os apartamentos estão sendo construídos, dois conjuntos, faltam mais dois, e elas estão no Bolsa Moradia com valor congelado há onze anos. Então, veja bem. E aí, nós estamos batendo lá no Estado. Nós estamos batendo no Estado o Estado, vamos aumentar o valor do Bolsa Moradia? O que o Estado fala? Não, que segue a política habitacional do município. Então, fica aqui uma proposta para o Rafael para mandar um projeto de lei para a Câmara para aumentar o valor do Bolsa Moradia, porque o pessoal que está há onze anos vivendo de Bolsa Moradia estão sendo despejados dos donos, dos apartamentos, porque está completamente defasado o valor. Aí eu estou falando de um problema outro, mas já aproveitando a sua presença, fica essa proposta para alterar essa política, porque, quando as pessoas resistem ao Bolsa Moradia, não é o caso de contágio porque não está atrasando. O Estado estava atrasando, mas está regularizando. Mas é o caso, por exemplo, do congelamento do valor. E aí as pessoas ficam sendo ameaçadas o tempo todo. Então, fica aí como proposta para vocês pensarem. Pois não? Com relação ao cadastro, eu até falei aqui que antes de fazer o cadastro, que é um dos passos que nós temos que dar com relação à comunidade, seja o cadastro multifilanitário ou o cadastro simplificado nas residências, nas moradias, a gente faz a assembleia antes e, obviamente, logo na assembleia a gente faz as tratativas de como vai ser feito, se vai ter o cadastro, quando vai ter o cadastro, como vai ser feito o cadastro, quem vai passar nas moradias em relação ao município. Então, o cadastro é um dos passos que o município faz caso a CEMIG decida, de fato, fazer as remoções, é um cadastro que nós vamos entrar para ser feito. Um outro ponto ferrugem, deputado, se eu não me engano, se eu não me engano, o ferrugem é uma situação do Estado mesmo. Então, não está sobre o município. Então, a bolsa e a desapropriação que foi feita, tudo é coordenado e o valor repassado pela secretaria também. Essa obra, ela é executada pelo Estado numa parceria, governo federal, governo do Estado, governos municipais. Só que o Estado, e isso foi negociado à época, paga o valor da política habitacional do município. Então, enquanto o município não altera a sua política, o Estado também se desobriga de fazer a correção. Lá já até existiu a atualização, teve até agora pouco, por isso passou a 463. Só que, de fato, não se teve uma alteração legislativa para aumentar o valor, para além da correção. Mas a correção, ela acontece, e quando acontece, ela vai de forma geral para todo mundo que é beneficiário. Ela não fica só para os novos, não. Então, existe a correção prevista na legislação mais antiga, mas, de fato, é uma coisa a ser tratada no município, porque eu vou levar o requerimento em relação ao valor a ser tratada. Obrigada, Rafael. Deputado Elenina da Kepp. Só para me compreender bem aqui, Rafael, quero parabenizar pela sua explanação, mas dizer o seguinte, que às vezes a prefeitura entra em algumas coisas que não é dela. E eu acompanhei muito de perto quando a prefeitura entrou naquele imbróglio que foi lá do Ilha Rosa. Muito de perto. Primeiro, eles queriam tirar o Ilha Rosa e queriam depositar eles lá no bairro tropical, tirar de um lugar e jogar em outro. A população reagiu, não foi. Aí tentaram levar lá para o Ouro Branco. A população reagiu, não foi. Aí foi para a terceira situação, que é a Bolsa Moradia. Agora, da mesma forma que nós estamos discutindo aqui hoje, aquele terreno onde o pessoal estava era do SEASA. Esse terreno que nós estamos discutindo aqui hoje é do Estado e da CEMIG. A responsabilidade do Estado e da CEMIG. Aquela turma do Ilha Rosa, gente, está na Bolsa Moradia até hoje. O município se encarregou de construir as moradias, não sei se foi toda ou se é uma parte delas, se é com a ajuda do Estado, se não é, mas o certo é que aquele pessoal desde 2017 está na Bolsa Moradia. A informação que nós temos é esta. Então, essa questão hoje de a gente tirar o pessoal, e a Marília acabou de falar aqui, o pessoal do PAC tem 10 anos que está lá e até hoje estão na Bolsa Moradia. Os prédios de contagem mas estão lá na Bolsa Moradia recebendo 460 reais que não aluga nenhum barracão em contagem mais por 460 reais. Não é isso? Essa é a pura verdade. Então, eu acho que a gente não podemos caminhar para esta, para esse lado, porque se for para esse lado, acho que a população vai ficar muito prejudicada. Então, eu acredito, Rafael, o que seria muito interessante é que se a prefeitura tiver, a fala da CEMIG para mim ficou muito clara, talvez algumas pessoas terão que sair. não estou falando que o pessoal vai sair todo mundo, não. Pode ser que essas algumas pessoas tenhamos até condição de resolver o problema deles, porque são poucos, não são tantas pessoas. Nas entrelinhas da CEMIG eu entendi que aonde você tem que construir um lugar para poder passar, para poder dar manutenção. Então, estou entendendo que não vai atingir a todos. Então, talvez a prefeitura também no afã de resolver ajudar acaba atrapalhando as pessoas, porque promete algumas coisas que, às vezes, depois não dá conta de entregar, não é isso? Não cumpre. Então, eu acho que esse problema nós temos que realmente cobrar da CEMIG e cobrar do governo do Estado. Acho que são eles que têm que resolver esse problema dessa população que poderá ser atingida, que eu espero que seja muito pouca gente. Então, eu acho que é muito nesse sentido que eu queria deixar a minha contribuição, para que o prefeito não assuma um compromisso que, às vezes, não é dele. Vamos ajudar, vamos fazer o cadastro como a Marília disse, vamos fazer, orientar a população, mas assumir e construir casa que não tem terreno, tirar o pessoal de um terreno que não é do município, como foi feito lá no Ilha Rosa, sinceramente, e eu acho que vocês estão corretos, coberto de razão mesmo, que por aí não dá para aceitar, não. Muito obrigado. Obrigada, Irineu. Olha, tanto o Paulo Lotti como o Rafael pediram para falar, mas antes de passar para os dois, eu quero ouvir a Ana Carolina Guzmão, que é representante da CEDESI, a CEDESI é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e ela está aqui representando a mesa de diálogo que foi instaurada, que geralmente cuida dessas negociações desses conflitos. Então, ela é muitíssimo importante. Então, eu vou passar a palavra para a Ana, porque eu acho que ela tem notícias para a gente. Ana. Boa tarde a todos e a todas. Queria primeiro cumprimentar aqui os componentes da mesa, em nome da deputada Marília Campos, e também cumprimentar a comunidade, em nome da Luciene e da dona Expedita. Cumprimento aqui toda a comunidade, reconhecendo a complexidade do problema e a importância desse espaço também de ouvir vocês e da gente buscar juntos a construção de uma solução. Bem, como a deputada já me apresentou muito bem, meu nome é Ana Carolina, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu estou agora na coordenação da mesa de diálogo. A mesa de diálogo é um espaço permanente de diálogo, de negociações, de conflitos. Então, a gente trabalha com conflitos urbanos, rurais e ambientais, buscando uma solução pacífica desses conflitos. Então, na mesa, todas as partes envolvidas são escutadas e também vários representantes de órgãos. Então, a Assembleia Legislativa compõe a mesa, o Ministério Público compõe a mesa, a Defensoria Pública também compõe. E, junto desse espaço, com todos esses representantes, busca-se uma solução que é construída pela mesa, a partir da escuta e da solução proposta pelos envolvidos. Então, a gente tem ouvido aqui, ouvindo a comunidade, ouvindo os representantes da CEMIG, uma abertura muito grande para a negociação. Em vários momentos, a gente ouviu aqui, a gente quer um espaço para conversar, para negociar, para haver uma saída que atenda às duas partes. Então, eu trago aqui para vocês um convite para uma reunião da mesa de diálogo para a gente discutir o caso da servidão CEMIG e a comunidade de contagem no dia 14 de novembro, às nove e meia da manhã. E gostaria de contar com a participação de todos vocês. As reuniões da mesa acontecem na cidade administrativa. Nós já estamos organizando essa reunião. Vai acontecer... Claro que nós vamos depois mandar convites, formalizando todo esse processo, mas vai acontecer na cidade administrativa no dia 14 de novembro, às nove e meia da manhã, no 14º andar, sala 6 e 7. E aí eu queria até solicitar um apoio da Assembleia, que, além de nos encaminhar as notas taquigráficas, também nos encaminhar os contatos dos representantes aqui da mesa, das lideranças da comunidade, para que a gente possa encaminhar um convite formal para a participação. O caso chegou até a mesa a partir de um requerimento da deputada Marília Campos. E a gente está vendo esse espaço como um espaço muito importante, porque a gente está no processo de amadurecimento de propostas. Então, o senhor Paulo, por exemplo, nos disse, olha, a gente está passando por um processo interno de construção de propostas para que a gente possa levar para um espaço de negociação. E esse espaço de negociação nada mais é do que a mesa de diálogos. Então, eu gostaria de trazer esse convite para a comunidade, para os representantes da CEMIG, da Prefeitura Municipal, do Ministério Público, da Assembleia, para que a gente possa compor esse espaço de negociação. Muito bem, está avançando, hein, gente? Obrigada, Ana. Vocês viram o que a Ana falou, não é? Então, ela está sugerindo uma reunião dessa mesa de diálogo, dia 14. Vocês pensem bem, tanto a CEMIG falou que não podia dar várias respostas aqui hoje. Mas será que é possível dar no dia 14? Com a palavra aí, Paulo Lott? Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Eu queria falar, deputada, só uma coisinha aí, porque ficou uma... Alguém comentou sobre a questão da área de servidão de uma determinada região ali perto, acho que é o Darcy Ribeiro, foi dito, que ainda está desocupada e tal. Tem uma grande área desocupada, mas tem uma área que está ocupada. E a gente zela para que ela continue assim. E alguém propôs assim, a CEMIG devia cercar. Só para explicar para todo mundo, a CEMIG tem ali, é um direito de servidão, de passagem. A CEMIG, infelizmente, não pode cercar a área, porque o terreno não é dela. Ela tem uma autorização para passar, assim como ela tem uma autorização das prefeituras para passar com as linhas, com as redes dela aqui na rua. Então, a CEMIG não pode cercar a área. Cabe a CEMIG, o papel que ela tem feito, é uma vigilância no local para evitar que surja uma nova ocupação ali, uma vez que, hoje em dia, todo mundo entende que aquela não é uma área, embora, às vezes, seja uma área muito boa, muito plana, muito próxima do centro urbano, que seria muito boa de se ocupar, mas não é uma área apropriada para isso. E a CEMIG, então, tem o zelo pela proteção daquela área. Mas nós não podemos cercar, porque o terreno não é da CEMIG. Mas pode fazer uma pista de caminhada, não pode, Paulo? Acho que isso pode ser negociado com o dono. Eu queria sugerir, Paulo, nesses estudos, porque tem terrenos que são da CEMIG, tem terrenos que não são da CEMIG, e eu acho que seria muito importante que... Você viu no depoimento das pessoas que muita gente falou assim... Eu não sabia que lá era uma área de risco. Então, que houvesse uma identificação de área, que fossem estudados investimentos, que fossem estudados investimentos. Por exemplo, essa área do Darcy Ribeiro é uma área espetacular para fazer uma pista de caminhada. Nós sempre reivindicamos isso dentro dos programas sociais da CEMIG. Então, que sejam estudados também, transformem-se em requerimento, que na área de servidão da CEMIG, do bairro Darcy Ribeiro, que seja garantido o investimento de pista de caminhada, de convívio social, porque isso protege a população, passa a cuidar do local. E acho que não tem risco para a população. Então, transformem-se em requerimento para que a CEMIG possa analisar. E aí a gente conta, então, tanto com a CEMIG, como também para a Prefeitura de Contagem, aquilo que não foi dado resposta aqui hoje, que na mesa de negociação, na mesa de diálogo dia 14, que certamente terá representantes dos moradores, não todos, mas representantes, nós vamos nos empenhar nisso, para que os moradores possam acompanhar de perto esse processo de negociação. Nós vamos agora ouvir o doutor Leonardo, que é do Ministério Público de Contagem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente cumprimentar a mesa em nome da deputada Marília e agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando em nome do Ministério Público e tendo que dar um retorno a todos em relação àquilo que o MP já faz alguns anos em relação ao caso. É sempre um momento para ressaltar aqui que o Ministério Público é parceiro, estamos juntos aqui na causa, e eu fico muito feliz por ter a deputada como parceira do Ministério Público em vários casos que atuamos juntos em contagem. Saiba que a recíproca é verdadeira, o MP, antes de mais nada, é um representante da sociedade, é de vocês. Então, o nosso papel aqui é ser protagonista para procurar uma solução aqui a mais viável, aquela que atenda a toda uma demanda. Eu queria também agradecer a todos por estarem presentes, porque o objetivo maior é ouvi-los. Claro que estamos aqui pontuando, cada um em sua esfera de atuação, mas esse momento de uma audiência pública, o objetivo maior é sempre o diálogo, a interlocução, abrir a casa aqui que é do povo para o povo falar. Então, foi muito importante aquilo que a gente ouviu, e tenho certeza que contribuiu muito para aquilo que a gente já ouviu aqui dos envolvidos, a CEMIG, o município de contagem, principalmente. Da parte do Ministério Público, talvez muitos que estão aqui tenham tido um primeiro contato com a doutora Cláudia. Eu fui informado que houve um evento, houve um encontro, eu até olhei aqui no dia 7 de outubro, lá no gabinete dela, e, de repente, vocês são surpreendidos com outro representante do Ministério Público aqui. Primeiro, até a doutora Cláudia pide desculpas por não estar presente, por não poder aqui contribuir com a discussão, mas eu queria registrar que eu, particularmente, como promotor em contagem, já venho acompanhando o caso já há um bom tempo, não é de hoje, já há alguns anos, inclusive com a atuação em juízo, com decisões judiciais, todas favoráveis àquilo que a gente acabou requerendo em ações. Então, nesse momento aqui em que eu queria ter esse contato com todos, eu queria primeiro prestar contas, informar aqui o que é que o IMP tem feito. Desde isso, já há um bom tempo, desde 2012, mais ou menos, que o Ministério Público vinha atuando em relação à área como um todo, instaurando inquérito civil, inquérito civil, o que é isso? É uma investigação que é feita pelo Ministério Público para descobrir o que é que realmente vinha ocorrendo ali, quais são os fatos, se existia algum tipo de legalidade, se existia quem é o responsável, como se resolver. Bom, esse inquérito, ele foi concluído, e aí ele foi concluído lá por volta de 2014, então já há alguns anos, e à época ajuizamos duas ações civis públicas. O que é que isso significa? É sempre bom, é sempre importante explicar também. A ação civil pública é um instrumento utilizado por alguns órgãos, dentre eles o Ministério Público, para a defesa dos direitos, dos interesses da sociedade. Daí porque é uma ação pública, ajuizada por um órgão público em prol do público. Nestas ações, nós formulamos alguns requerimentos, e o objetivo maior nas ações era justamente permitir a manutenção de todos no local. A primeira atuação do Ministério Público em nenhum momento teve a ver com encaminhamento para um outro local, retirada, deslocamento, nova moradia. O objetivo maior era de manter ali então um local. E para isso, nós formulamos vários requerimentos, eu estou aqui com as cópias das ações, eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, exaustivo, muito técnico, mas eu queria destacar aqui três requerimentos que foram feitos, um deles tem a ver com aquilo que a deputada Marília já mencionou aqui, eu até em off aqui já adiantei um pouco para ela, que foi o requerimento de efetuar cadastro socioeconômico dos ocupantes do loteamento. e aí eu vou depois mencionar qual foi o desfecho disso aqui. Outros dois requerimentos que eu queria destacar aqui foram requerimentos de só para eu ler aqui exatamente como foi feito, de regularização fundiária, que até o Rafael aqui já chegou a mencionar, e aí existe a discussão, discussão não, existe o fato de que a área em si não pertence ao município, mas por lei a regularização fundiária ela é atribuída ao município. Uma lei bem importante, a lei 11.977 de 2009. Então, o requerimento foi formulado, as ações foram oferecidas contra o município de contagem, e isso constou também, com esse objetivo, para ser bem claro, de que fossem mantidos na área, mas, claro, sempre adaptando aquilo que a lei exige, aquilo que a lei impõe. e um último requerimento aqui que eu queria destacar, se atendidos todos os elementos que foram pedidos nas ações, o objetivo final era de conceder a todos título de legislação de posse aos ocupantes cadastrados, conforme previsão legal, não é só, claro, a gente tem que ter a ciência e a verdade e enxergar que ali na região não são só, não existem ali números, existem pessoas, vidas, famílias, mas, além de tudo isso, é o que a lei permite, o que a lei prevê, e o que a lei impõe. Então o Ministério Público tem esse papel de tentar fazer valer o cumprimento da lei. Bom, esses requerimentos foram feitos e aí o que ocorreu? As ações já foram julgadas, existiram decisões judiciais e decisões acatando aquilo que foi requerido pelo Ministério Público. As decisões, elas transitaram em julgado desde 2018. O que isso significa? Para ficar também bem claro, transitar em julgado significa que a decisão não pode mais ser mudada, não cabe mais recurso, ela se tornou definitiva, se tornou imutável. Então, o que existe? Como foi mencionado pela deputada Marília, de sugerir isso ao município, mais do que uma sugestão, isso aqui já é um dever, é uma obrigação, é uma ordem judicial, que tem que então ser cumprida. Agora, claro, cumprida da melhor forma, conciliando interesses, conciliando direitos que estão em jogo. De um lado, existe a questão que a Semig apontou muito bem aqui, expôs, existe a questão do risco, segurança, segurança, tudo isso tem que ser avaliado com critério, com calma, mas existe aquilo também que é conferido em lei e que já é reconhecido por decisão judicial. Existe um impasse, foi criado um impasse, até porque a Semig ajuizou algumas ações, como a deputada adiantou aqui, ações de manutenção de pós, começaram a pingar decisões isoladas que permitiram a Semig ter acesso à área, ter a pós da área, e isso gerou em vocês, obviamente, um receio, um transtorno, uma preocupação daquilo que ocorreria. Muito por isso, é bem pertinente a sugestão que a deputada Marília fez de suspensão das ações. Mas, só para dar um encaminhamento, por parte do Ministério Público, o cenário que existe é esse, ações que foram julgadas, julgadas procedentes, decisões judiciais que devem ser cumpridas, a partir daqui, o cumprimento delas, que tem que ser aqui negociado, dialogado, da melhor forma possível. então, na audiência pública, o papel dela é também aqui permitir interlocução, permitir essa discussão, como já foi mencionado aqui ao longo do evento, quero crer que daqui em diante esse diálogo se intensifique, para que possamos chegar aqui àquilo que existe em termos de decisão judicial, existe em termos de lei, existe aí em prol dos interesses de vocês, de todos que estão aqui. Um último detalhe, embora a doutora Cláudia continue atuando, ela vai continuar acompanhando aí, já houve esse primeiro contato, e não se encerra, ela segue atuando, mas eu sigo atuando também, as ações foram distribuídas na época por mim, em 2014. Estou aqui hoje, e aí até falava com o Rafael, não é isso? Coincidentemente, na promotoria lá de contagem, eu marquei já há algum tempo uma reunião para amanhã com os envolvidos, com o município, com o Estado, com a agência metropolitana também, e que acabei tendo que remarcar essa reunião, fui pego de surpresa por um convite aqui desta casa, para que eu volte aqui a uma outra audiência pública amanhã, nós vamos ter aqui no início, deputado, às 14 horas, é um outro caso, uma outra demanda de contagem em relação lá ao camelódromo, então, haja vista, haja vista a urgência e a relevância da matéria, eu tive que confirmar o convite que foi feito, para estar aqui amanhã, eu tive que remarcar essa reunião aí, que discutiria o tema amanhã em contagem, mas logo em breve, eu vou remarcar, eu vou escolher uma nova data, vou contar com o envio aí das notas, da equilibrada, África, para instruir a reunião da melhor forma possível, e aí, sempre colocando o Ministério Público à disposição de todos, com mais um protagonista aqui do diálogo, não só como um fiscal, muito se fala, o Ministério Público é um fiscal da lei, não só, em demanda pública, o Ministério Público é autor, é protagonista, então, está aqui para atuar sempre ativamente, então, vocês podem contar, não só com a Assembleia, com os deputados, com o Poder Público, como também aí com o Ministério Público, seja na pessoa da doutora Cláudia, seja aqui comigo, lá na quinta promotoria de contagem, nós vamos aguardar o encaminhamento que for feito aqui, em termos de diálogo, para continuar a nossa atuação, era isso que eu queria só registrar, ok? Obrigado. Muito obrigado, doutor, pelas suas considerações, eu acho importante quando o MP também faz parte desse conjunto, na busca desse conjunto de soluções, porque aí fica, as coisas ficam melhor, parece que o Rafael também está querendo fazer alguma consideração, Rafael, ou não? Desculpa, só um esclarecimento aqui, de forma um pouco rápida, deputado. Só que eu laço uma fala do município entrar em responsabilidades que não é dele. Igual eu falei aqui, num primeiro momento, a questão, tanto do William Ross, como foi citado, quanto do próprio Vila Esperança, entre outras vilas de contagem, que estão instaladas em locais e terrenos que não são do município, a preocupação nossa é sempre a situação da moradia, igual posto pelo promotor aqui, doutor Leonardo, a questão da regularização fundiária, da urbanização da área, das condições de moradia, da questão do saneamento básico em todas as situações é a nossa principal preocupação. Então, quando tem algumas áreas invadidas que a gente sabe que vão ser áreas que vão determinar uma situação de risco de saúde, risco sanitário para as famílias, o município tem, nesse ponto, a obrigação de prestar assessoria, prestar o auxílio a qualquer órgão que seja, seja ele o ente federal ou estadual, para que a gente possa dar solução a esse ponto, cumprindo até mesmo as premissas básicas de questão de direitos sociais da população. E, com relação, doutor Leonardo, só para esclarecer da regularização fundiária, vontade nós temos muito com relação a praticar todas as regularizações fundiárias no município. Nós temos hoje aprovado no plano diretor o levantamento de praticamente 120 áreas de interesse social no município, entre vilas e loteamentos públicos. Essas áreas não têm regulação fundiária ainda em andamento na maioria delas, principalmente por falta de recurso orçamentário, que o município passa, mesmo com a situação, porque, na Constituição, pautando um pouco mais de forma técnica, algumas coisas são jogadas, algumas muitas coisas são jogadas para o município sem ter todo o direcionamento orçamentário financeiro que são necessários para cumprir as políticas públicas, dentre eles a questão da regulação fundiária das áreas de assentamentos precários em toda situação. E, nesse ponto, em que pese a vontade do prefeito, a vontade nossa de fazer, a importância de fazer todas as regulações fundiárias, inclusive na Vila Esperança, que é uma vila que está no município de Contagem, nós não demos o início ainda a ela, como deve ser feita, com cadastramento, levantamento multifamiliar, com todo o levantamento de arquitetos, engenheiros, para fazer a sobreposição de ruas, levantamento, nós não temos condições orçamentais financeiras hoje. Então, em que pese a gente tem ciência com relação à necessidade e à obrigação do município, orçamentariamente a gente tem que fazer um pouco de mágica lá. Então, hoje, a gente precisaria, em média, vamos colocar, de 65 milhões de reais para conseguir fazer as regulações fundiárias no município de Contagem, e que nós temos hoje disponível na subsecretária de reputação, 2 milhões. Então, fica muito aquém do que é necessário para se fazer. No mais, é isso. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, Rafael. Eu consulto a CEMIG e também o senhor Paulo Lotti, o Adielito, se ainda querem dar alguma informação, alguma... Estamos concluindo? É. Só dar uma palavrinha, Felipe. Pois não. Gente, eu agradeço a oportunidade. Realmente, deputada, foi um momento muito importante para nós também ouvir isso, ouvir o que todo mundo falou, ter oportunidade de fazer essa manifestação aqui. E eu queria, no final, acho que a senhora vai concordar com isso, pedir um apoio à comunidade também. Não sei se eu tenho esse direito ou não, mas vou pedir um apoio do sentido, não sei se a senhora tem moral com tudo o que você falou ou não, mas eu vou pedir um apoio da comunidade. Arnaldo, no sentido aí o seguinte, as notificações, como eu falei, estão suspensas, mas eu peço encarecidamente para que todo mundo tenha consciência e que todos vocês nos ajudem também, no sentido de que a notificação suspensa não seja interpretada dentro da comunidade como um liberô geral para fazer novas habitações ou alterações consubstanciadas que mudem o perfil das casas que hoje estão lá. Então, conto... Só um minutinho, aqui tu tem que falar no microfone para registrar. Eu não entendi. Deixa só ele concluir, depois a gente vê... Então, é apenas isso. Agradeço a participação e conto com essa parceria aí com a comunidade. A Diel, então. Não, é só agradecer, eu acho que é uma experiência nova que a gente está tendo, de conversar, de trabalhar junto e que tem a melhor forma de atuação para garantir a segurança de todos. A palavra que eu tenho mais falado aqui é a palavra segurança, que o objetivo nosso é garantir que as linhas estejam lá seguras, garantindo que as pessoas tenham seguras embaixo delas. Obrigada. Lu? Eu quero falar assim, igual você, o pessoal que você me falou, que queria marcar uma reunião lá com nós, com nós lá, sim. O dia, o horário, quando, para a gente estar passando isso para a comunidade. Eu pediria... Posso responder aqui? Sim. Eu pediria aquele prazo de uma semana para a gente poder anunciar isso junto com os entendimentos que nós estamos concluindo com a Prefeitura de Contagem. Então, não quero marcar uma data aqui agora já não, mas até a semana que vem a gente agenda isso com vocês. Deixa eu ver se eu tento... Contemporizar. Assim, viabilizar a proposta que eu acho que mais correta, Luciene, e também para a Semig. Nós temos duas reuniões aqui já agendadas, uma da mesa de negociação no dia 14 de novembro. uma que o Ministério Público também vai chamar. Eu acho que, antes da reunião com a comunidade, deveríamos caminhar já com... assim, avançando as conversas, porque, embora esteja tudo encaminhando, eu acho que precisa formalizar, sabe? Para evitar desgastes, desconfianças. Então, antes da reunião com a comunidade, eu acho que é muito importante fazer. mas, antes da reunião com a comunidade, nós temos uma comissão que o povo acredita na comissão, a comissão acompanha tudo. Acompanha a reunião da mesa, acompanha a reunião no Ministério Público, vem para cá, depois a gente faz para coroar o processo. Eu acho que não precisa, por enquanto, marcar uma reunião com a comunidade. Se a gente conseguir avançar tanto na mesa como no Ministério Público, eu acho que está de bom tamanho. E a gente deixa o final do ano. Agora, isso aí, na minha opinião, está condicionado a distensionar. Por exemplo, se a prefeitura falasse que vou fazer o cadastro social, vamos iniciar, é importante, então, que reúna com a comissão, Rafael, reúna com a comissão e fale que vamos começar a fazer o cadastro social. Senão, a população vai interpretar aquela entrada lá, vai ver com desconfiança. Então, o que eu peço aqui é que tudo o que a prefeitura for fazer, tudo o que a CEMIG for fazer, chame a comissão. A nossa assessoria também está aí para ajudar nesse processo, não é para tensionar, é muito mais para construir uma solução que seja melhor para a CEMIG e para a população. Podemos ficar assim? Ok? Então, vamos apostar na mesa e vamos apostar na reunião do Ministério Público. E, aproveitando, deixo para o Ministério Público uma sugestão. O senhor diz, doutor Leonardo, que vai chamar a CEMIG, a prefeitura, se puder chamar a Assembleia Legislativa, eu, particularmente, gostaria muito de participar e acredito que o deputado Irineu para a gente acompanhar de perto esse processo. Acatado? Ok, então. Porque a gente acompanha e a gente vai ajudando a construir. E a Câmara também de vereadores, nós temos aqui a representação do Rubens Campos. Está bom? Concluiu, Lu? Sim, a senhora falou tudo. Então, está bom. Prefeitura, Rafael, quer falar mais alguma coisa? Ok? Deputado Irineu? Você quer falar alguma coisa ainda? Andréia? Rapidinho, está, Andréia? Quem me chama? 30 segundos. Novamente, agradeço a essa mesa por estar me dando uma oportunidade e quero ressaltar aqui que a comissão de moradores é composta por 12 pessoas que estão representando a maior parte da comunidade. Levantem a comissão de moradores, gente. Por favor, por gentileza. Só a comissão de moradores? Mas todo mundo, gente? Só a comissão, gente. Só a comissão. Só a comissão. Somente os que fazem parte da liderança. Fala os nomes aí, Andréia. Lucilene, Maria Aparecida, eu, Andréia Augusta, Júnia, Marlene, Rosângela, Conceição, Léo e Cláudio. Ok? E essa comissão pede à Casa que seja informada antes mesmo que aconteça algo no Vila Esperança novamente, já que ambos, a CEMIG, se comprometeu a não alarmar mais a população quanto à situação adversa, nos comunicar, por gentileza, à comissão de moradores, pois, através da comissão, é que se gera uma negociação e uma convocação com a população. então nós pedimos a esta Casa que nos faça o comunicado antes mesmo de poder fazer ou chegar até a população de uma forma que não foi feita. Como, por exemplo, hoje, enquanto estávamos vindo para esta Casa, a CEMIG estava visitando as ruas lá e a prefeitura também estava visitando as ruas para fazer a pavimentação das ruas. o coletivo normal como ela já tem feito. Então, peço a esta Casa, novamente, a pedido da comissão e dos moradores do Vila Esperança e Recreio em Peso, que, antes mesmo de tomarem uma decisão de irem até o Vila Esperança para os demais, comunicarem à nossa comissão de moradores, que parte a partir de nós. Por gentileza, agradeço a oportunidade à vereadora Marília Campos. Deputada. Deputada Marília Campos. Obrigada, Andréa. Deputada. Último é o... Marília, parabéns por esse brilhante trabalho. Está tudo registrado aqui e o meu vídeo vai sair. Eu quero aproveitar só uma carona, pedir licença aos moradores do Vila Esperança. O Irineu está nessa briga aí. O Paulo Lott, o doutor Paulo Lott, tem uma área de servidão lá na ressaca nacional ali da CEMIG, que é foco de mosquito da dengue. Eu fiz um vídeo. Ali é uma área residencial, área empresarial. É só a CEMIG cuidar. É uma pequena área. O restante da área, ninguém está invadindo, mas essa área... Recentemente, nós tivemos, em toda contágio, a epidemia da dengue. O meu vídeo está mostrando tudo isso. Depois, se o senhor quiser receber, eu mando para o deputado para mandar para o senhor. É para cuidar de lá. É uma área residencial enorme. Infelizmente, a população tem sua culpa, porque está jogando, fazendo bota fora. Mas como é que não faz no restante da área? Só faz nesse local. Então, a CEMIG tem que fazer a sua parte. Deputada, muito obrigado. Show de bola. Estamos juntos para 2020. Obrigada, Abelha. Adielton. Andréia, só reforçando o que eu havia dito antes, a nossa equipe técnica está lá para fazer umas obras de reforço, algumas que a gente consegue fazer. Então, a equipe não é a equipe que vai notificar. Eventualmente, a gente precisa de autorização de alguns moradores para entrar no quintal, para subir e acessar as torres. Então, essa equipe que está lá hoje é a equipe técnica. Então, a gente não vai levar a outra equipe. Então, teve lá semana passada a equipe de engenharia nossa também, só a equipe técnica. Essa equipe de notificação não terá mais. Então, só deixar o combinado do acesso a essa equipe técnica que está tendo na comunidade lá. Obrigada, Adielton. Deputado Irineu. Eu quero, antes de terminar, parabenizar aqui todos os moradores da Dovilha Esperança, do Recreio, pela mobilização, pela organização, porque é assim que a gente consegue realmente resolver algumas coisas que a gente precisa. E parabenizar aí, cumprimentar também a comissão, falar que vocês têm um papel muito importante nessa participação daqui para frente. E sai daqui muito feliz, Marília, porque a CEMIG trouxe para a gente algumas informações muito preciosas. Só de deixar com que as pessoas possam dormir em paz, não é isso? Eu acho que isso é muito importante. É isso que a gente espera. E eu gostaria muito que, na próxima semana, então, que a CEMIG pudesse estar encaminhando para a gente as respostas dos requerimentos que nós estamos fazendo, que já vai ser encaminhado, para que a gente também possa ter conhecimento e possa fazer parte desse bojo de documento que a gente tem em relação a essas situações lá de contagem. E pedir também para incluir no requerimento ali, até já falei com a CEMIG, de uma área institucional também no Estâncias Imperiais. Como você disse, é uma área planinha que está do jeito do pessoal chegar lá para construir. Tem um lá que já foi lá e já fez uma área para destrar cavalo. Daqui a uns dias aquela área vira um barracão, depois vira não sei o quê, mas depois tem que dar problema, não é, gente? Então, antes que isso aconteça, que realmente a CEMIG possa, dentro desse plano de cuidar das áreas, transformar realmente essas áreas em áreas de lazer, de caminhada, de academia da cidade. E quem sabe colocar essa do Ressaca também, não é isso? Depois que tirar lá o lixo, transformar também essa área lá em uma área de caminhada, de academia, de área de lazer. Eu acho que é isso que a gente precisa para evitar problemas futuros. Mas acho que, entendo que a nossa audiência, ela cumpriu o objetivo que foi proposto e tenho certeza que vamos colher bons frutos na frente. Quero agradecer mais uma vez a participação, agradecer e cumprimentar a deputada Marília pelo requerimento. Dizer que eu acho que é assim que a gente, é assim que nós aprendemos a fazer as coisas, é com diálogo que a gente resolve. Obrigada, deputada Irineu. Eu vou concluir agora. Vocês veem a complexidade, não é, gente? O doutor Leonardo falou que está lidando com essa situação desde 2012, com ações. Eu dei uma entrevista ali para o Abelha dizendo que a audiência não estava iniciando a nossa luta. agora, não é que nós, esse problema existia antes, mas a intranquilidade começou, de fato, em julho desse ano. E, de lá para cá, tem sido uma correria as nossas idas na Defensoria, no Ministério Público, não é para tentar, mas eu acho que agora, pela primeira vez, eu sinto mais segurança. Porque nós não estamos em uma reunião informal, nós estamos no Poder Legislativo de Minas Gerais, com a presença de todos, do Ministério Público, menos a Defensoria, que não sei por que aqui não veio, mas nós estamos aqui com a Defensoria, com a Prefeitura, com a CEMIG, com os moradores, com a representação dos moradores. Então, daqui a gente sai com algumas convicções. Primeiro, vocês que vieram aqui vão levar para todos que estão lá, intranquilos, que a gente teve uma importante conquista aqui hoje. Qual foi a conquista? A conquista de que as soluções... Primeiro, eu vou repetir aqui as palavras do Adielton. Me corrija se eu estiver errada, Adielton. Você disse que o que nós queremos aqui é a segurança. Segurança para as redes, segurança para os moradores. então, nós estamos unificados. Significa que nós estamos aqui para respeitar os direitos das pessoas, de viver em um lugar seguro, mas também para defender o patrimônio da CEMIG, que é a garantia de que a distribuição da energia seja feita para todos os lugares. Então, nós estamos aqui, saindo daqui com essa conquista. e de que as soluções, elas vão ser encontradas respeitando o diálogo. Ninguém será expulso. Ninguém. Ok, gente? Ninguém. Então, é isso que a gente sai daqui. E aí, quando o Paulo Lotti diz, olha, eu quero a cooperação de vocês, pode ter certeza, Paulo? Pode ter certeza. Hoje, a gente sai daqui convicto. Então, quando chegar lá o funcionário da CEMIG, o carro da CEMIG, as pessoas não vão se sentir ameaçadas porque aqui houve um compromisso. Então, vocês vão levar essa mensagem para lá de que o carro da CEMIG, o carro da prefeitura, o funcionário da prefeitura, o funcionário da CEMIG estão lá para fazer o trabalho deles, que é ver a situação da rede, conhecer a situação dos moradores para a gente aqui começar a encontrar uma solução. Depois de tanto tempo nessa ida e vinda em vários lugares, eu saio daqui mais convencida de que nós vamos encontrar uma solução na mesa de diálogo com o Estado e também no Ministério Público. E, certamente, a solução que a gente encontrar aqui vai servir para todos os lugares que estão hoje vivendo de uma forma tão intranquila. Então, eu queria parabenizar os moradores, as moradoras. A grande maioria são mulheres de luta. As moradoras que estão na comissão, a maioria são mulheres, que têm, eu sei, deixado muito o que fazer dentro de casa. Às vezes, faz tudo mais cedo para poder vir aqui. Levanta de madrugada para deixar o almoço pronto, a casa arrumada, para poder vir na audiência. Eu sei como é que é. Então, eu queria parabenizar vocês pela luta, porque é assim que a gente conquista. Com a luta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Ninguém aqui está para defender o direito de um, mas para defender o direito de todos e todas. Então, parabéns para vocês. Agradecer a presença para a senhora Semig. Eu senti seriedade no processo de condução. Vocês viram que a gente fez quase uma negociação aqui na mesa, não é? Vai para lá, vai para cá. Mas é assim que a gente avança. Esse prêmio aqui, conversa com o Ministério Público, a Prefeitura, é assim que a gente vai avançando. Então, quero agradecer a presença da Semig, do Ministério Público, da Prefeitura, dos moradores, do Estado, através da CEDESE. E a gente encerra os trabalhos dessa reunião chamando... Eu perdi o papel aqui, o consultoria, para encerrar a nossa reunião. Aqui. Então, cumprida, já achei, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, deputado Irineu, que a gente tem se juntado aqui na Assembleia. Amanhã a gente vai estar junto de novo para discutir a situação do camelódromo. É você que vai vir, Rafael. Vai ser outro, não é? Mas também para discutir, eu espero que o êxito que a gente obteve aqui, hoje, que a gente obtenha amanhã. Diálogo, transparência, participação popular. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada.